Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Meus cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Iaz, estou participando aqui remotamente porque estou me recuperando de Covid. Aí na mesa temos minha parça Cris Paiva. Olá, sou eu! E também Arthur Petri, que veio participar hoje. Hoje a gente vai trocar ideia com cientista político, professor e especialista em assuntos do Oriente Médio, André Laço, senhoras e senhores. Boa tarde, obrigado, obrigado. Muito bem! Então é isso, a gente toca daqui. Antes da gente entrar no nosso papo definitivamente, tem os recadinhos para os viajantes, vocês já sabem. Eu também dou os recados, também quero dar os recados. Ah, então vai, qual que você quer falar? Então só dá de dar os recados. Pode falar, pode falar. Vou falar o primeiro aqui. Se você quiser mandar pergunta, mensagem para a gente ou fazer sua propaganda, você vai acessar agora venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. De lá você consegue assistir a live e também mandar mensagem em áudio, em vídeo ou em texto. Em vídeo você aparece aqui onde eu estou, então é muito legal, a gente gosta muito. Nós temos um limite de 15 mensagens. As primeiras 5 são 200 sparks, as próximas 5 são 400 sparks e as últimas 5 são 600 sparks. E para anunciar com a gente, 5 mil sparks. E é isso, tá? Mandem porque eu preciso comprar decorações para a minha casa. Não tem nada ali. Olha, eu adorei, adorei que você fez o recado, porque além de tudo, já é a parte que você costuma falar, mas além de tudo deu para ver que você está já bem melhor do que você estava na segunda. Sim, já estou bem melhor. Está sentindo o cheiro? Estou mais disposta. Não. Ainda não. Mas são os benefícios, né? É bom não sentir o cheirinho da potentão. É, então. Mas eu corto cebola assim, ó, tranquilamente, mexo no lixo. É no nível de você pegar o perfume, dar uma fungada no perfume e não sentir nada? Eu tenho um amigo que fez uma coisa parecida, mas não foi com o perfume, não. Foi com papel e jeito depois de dar aquela... Não. Você jura? Ele fez isso e não sentiu nada. Para testar? É, para ver se ele estava com Covid ou não. Esse é o verdadeiro teste da Covid. Esse é o teste, entendi. Bom, eu não fiz isso, tá? Eu só estou com Covid mesmo. Só com perfume. E sem olfato paladar. Quando perde o olfato... Eu já perdi o olfato não por Covid, mas de gripe. E esse lance do perfume é muito engraçado, porque você chega a sentir a irritação do álcool, não é isso? Você sente a irritação do álcool e o aroma não vem. É muito engraçado isso. Eu sinto nos alimentos o gosto do açúcar, o sal, o amargo e o azedo. Agora, o gosto do alimento não sinto. Comer carne parece um isopor, né? É bem ruim. É bem estranho. Uma textura bem esquisita, assim. Mas eu estou me alimentando bem. E eu estou caprichando na cozinha, nossa, como se eu fosse... Estamos vendo. Como se eu fosse, assim, sentir todo o gosto. Tempero, coloco cheiro verde, coloco pimenta, coloco tudo e não sinto nada. Quando eu peguei, eu economizei muito com tempero. Eu não botei tempero em nada. Quando eu botei sal na carne, cebola no arroz, nada. É um bom momento para emagrecer, né? Porque você pode comer tudo o que você não gosta, fingir que é o que você gosta e... É verdade, é verdade. Come laranja e finge que é um chocolate. É um bom momento, né? É uma boa. Bom, é isso. Outro recado que nós temos para falar aqui para você, que se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você ganha um sub grátis todo mês e você pode ofertar este sub para algum canal que você gosta. E você, obviamente, vai fazer isso para o Vênus, porque a gente é legal. E para você que está aí hoje, a gente tem uma promoção do nosso parceiro iFood. Hoje não deu para fazer junto com a Yes, porque ela está de longe. Quando a gente está perto, a gente faz junto. iFood. Mas não tem problema. Então vamos lá. Eu estou aqui para cobrir a Yasmin. Então vamos lá. iFood. Ó, e nem ensaiamos. Está vendo? Não, sim. O Alpey Tri fazendo propaganda bonitinha. Está vendo? Estou me segurando aqui. É porque ele não estraga podcast alheio. Só o dele. Eu só estrago o meu próprio. Pois, muito bem. Então nós temos uma promoção. Então você que nunca pediu pelo iFood, você pode pegar o seu celular e mirar aqui nesse QR Code que está aqui no cantinho. Está aqui, né, Vitão? Está aqui esse QR Code lindo, animado, maravilhoso. Você mira aí nele. Você ganha o código para você fazer o seu pedido a 99 centavos. O seu primeiro pedido a 99 centavos. Então se você nunca pediu, aproveita e pedi agora. A gente escolheu aqui o que a gente vai pedir. A Yasmin vai aproveitar que ela está lá mais livre do que a gente vai fazer o pedido de lá para a gente. Exato. Eu vou pedir para mim também. Vou aproveitar. Boa. Eu tenho aqui dois celulares. Aí você já pede... Pede para entregar aqui e pede para entregar aí que a gente come junto. O que vocês querem? O André quer uma vitamina, ele falou. E eu quero um pão de queijo com requeijão. Sem açúcar, a vitamina. Sem açúcar, a vitamina. Sem açúcar, tá. Tá bom? É isso. E o que mais que temos de recado? Eu esqueci alguma coisa, Vitão? Para quem quiser resgatar, hoje a gente tem Vale Emblema. Não rolou a artezinha hoje, mas vale estar aí, né? É só resgatar lá no site. E qual é o código para quem quiser resgatar? Deixa eu passar aqui na tela. André La... Como que é o seu sobrenome? Perdão? Laiste. Laiste. Isso. Então, tá aí passando na tela. André Laiste. Só resgatar lá no site. Tá na tela? Tá na tela aqui ou não? Para a galera? Eu sou um cupom hoje. Você é um cupom. Você é um cupom. De um emblema. Vale Emblema. Isso é a primeira vez. Eu nunca... Você nunca foi um cupom? Nunca foi um cupom. É. Daí se a pessoa quiser resgatar um emblema lá, o Vale no caso, entra lá no site. O link posso deixar fixado aqui no site, no chat também. Boa. Você resgata depois que o artista finalizar o desenho. O desenho atualiza automaticamente no site. Você não precisa fazer nada. E vai estar lá um emblema bonitinho para você no seu perfil. Então, emblema resgatado. A pessoa não precisa fazer mais nada. Ele automaticamente vai entrar o desenho do André depois. Isso. É isso? Aí depois a gente manda o desenho para o André para ele ter o emblema dele. Isso. Combinado. Muito bem. Esquecemos alguma coisa? Eu estou com a impressão que a gente esqueceu. E a gente esqueceu alguma coisa? A gente falou de Cortes e da Twitch? Ah, do Cortes não falamos. Só faltou o Cortes. Boa. Fala do Cortes, então. Da Twitch eu falei. Se quiser ter um canal de Cortes do Vênus, você pode ter um canal de Cortes, ganhar muito dinheiro com isso, só que você tem que seguir uma regra, que é espera esse episódio terminar e solta os Cortes depois. Nunca antes, senão eu vou te dar um strike daqui, que eu vou monitorar. É isso. É isso. Está vendo? Muito que bem. Boa. E o Talibã? Do nada. Do nada. Falando em Cortes. Falando em Cortes. E o Talibã? E o Talibã, que é o negócio que está acontecendo agora. É, a gente vai ter que... Não vai ter jeito. A gente vai ter que falar de Talibã, né? A gente vai ficar circulando esse assunto até falar. É o elefante na sala. É o elefante na sala. É, o mundo ganhou... O mundo livre perdeu um país que estava male-male do lado de cá e ganhou um player do lado de lá. Mais ou menos isso, né? Mas eu não entendi ainda por que que os Estados Unidos estavam lá. Eles foram para lá depois... Vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar. Tudo começou. 750, estou brincando. Seria incrível. Mas a gente meio que precisa terminar até umas 8 e meia. Vamos lá. O Afeganistão é um conjunto de tribos e de etnias, né? A primeira coisa que a gente precisa lembrar no Oriente Médio... Só um minuto. Se você quiser puxar, você pode, tá? Eu não sei. Ele já me deu bronca hoje. Não, não. É porque se isso aqui te incomodar, você pode... O Oriente Médio tem níveis de identificação, que é diferente aqui no Brasil dos níveis de identificação que a gente tem. A gente se identifica com a cidade que a gente nasceu, com o time que a gente torce, etc. Hoje em dia é partido político, mas falando em geral, as pessoas têm níveis de identificação. E os níveis de identificação no Oriente Médio são diferentes, os mais importantes, os que falam primeiro, são diferentes dos nossos aqui. Então, lá, como é uma região mais antiga, mais tradicional, muito baseada em religião, etc. Os níveis de identificação, o primeiro deles é a tribo. Mas não é a tribo como a gente imagina uma tribo indígena no Brasil, nos Estados Unidos ou na América. A gente está falando de identificação tribal no sentido familiar, tradicional, que acabou originando depois o vilarejo, ou a vila, ou a aldeia, ou até mesmo a cidade onde as pessoas são. E esse é o primeiro nível de identificação que as pessoas têm. Depois, existe o nível religioso. Então, a pessoa pode ser muçulmana, a pessoa pode ser... Dentro do Islã tem os xiítas, tem os sunnitas, tem os alauítas. Depois temos o nível de identificação... Tem os cristãos e dentro do cristianismo tem vários níveis de cristianismo diferentes. No Líbano tem vários. No Egito tem os cóptas também, que são outro nível de... Tem outro tipo de cristianismo e por aí vai. Tem os drusos, tem os judeus, etc. Depois tem o nível étnico e depois tem o nível nacional. O que seria se você é fegão, paquistanês, indiano, israelense, palestino e por aí vai. Você falou antes dessa divisão por religião, teriam as tribos. Essas tribos se diferenciam pelo quê? Costumes, hábitos, é o quê? Da origem, sobrenome... São grandes famílias. São grandes famílias. São 10 mil, 15 mil, 200 mil ligadas. E aí você tem um voltar para trás, realmente, centenas de anos para entender a origem delas. Elas se relacionam entre si? Algumas sim, outras não. Então, por exemplo, existem famílias... A gente não chama hoje de tribo, mas existem famílias palestinas na Cisjordânia que são brigadas há 300 anos. Então, não tem casamento, não tem visita, não se bicam, não se gostam, etc. Então, em relação ao Afeganistão, a gente tem um conjunto de tribos. Então, o Afeganistão é um lugar que é estratégico, da Ásia Menor. A gente está falando de um caminho entre Oriente Médio e Ásia, onde você tem 80% de montanhas na região, hoje, do país considerado Afeganistão, pelas fronteiras geográficas. Lá reinou uma monarquia por 60 anos, um pouco menos de 60 anos, que era uma monarquia que reinava, de uma certa forma, protegendo a tribo do monarca e não protegendo os interesses dos outros. Soviéticos, houve um golpe, eu estou resumindo a história. Dentro desse golpe, a pessoa que tomou o poder era antagônico à União Soviética. Os soviéticos invadiram em 79 o Afeganistão e um monte de tribos começaram a recrutar pessoas muçulmanas, não só do Afeganistão, mas de outros lugares, para lutar contra os soviéticos. Então, eles se uniram contra os soviéticos. Quando os soviéticos estavam. Aí, eles ganharam. Só que aí que está a primeira questão histórica aqui. Essas tribos, a principal tribo do Afeganistão se chama Pashtun. E os Pashtuns, religiosos, mais tradicionais, etc. Eles começaram a recrutar um monte de gente em volta do Afeganistão, falando que a gente precisa impedir essa invasão comunista soviética. Eram vistos como pessoas ateias, pecadores, porque o comunismo soviético era antirreligioso e tudo mais. Contra a invasão deles em terras islâmicas. Eles consideravam aquilo lá terras islâmicas porque aquilo já tinha sido dominado pelo islã antes. E eles conseguem, depois de 10 anos de guerra, que a União Soviética bate em retirada. E aí, esse é o fim da União Soviética também. Esse é o declínio e o fim da União Soviética, a guerra do Afeganistão. Então, foi um cemitério. Muitos russos morreram. E, obviamente, nisso você tem uma participação de outros poderes do mundo. Os Estados Unidos, que financiaram e mantiveram aí um certo treinamento desses combatentes islâmicos, que a gente chama de Mujahadins, e eles treinaram essas pessoas. O grande expoente desses combatentes, que lutou contra os soviéticos, se chama Osama Bin Laden. Por isso que tem aquele papo que os Estados Unidos financiou o Bin Laden, que é uma forma meio grossa de se falar. É uma forma congelada e errada, na minha opinião, de se enxergar. Porque a história não é estática. A história vai mudando. Então, eles não eram inimigos em 79, 80, 81. O Bin Laden não ameaçou os Estados Unidos. Então, sim, ele recebeu o treinamento. Depois de um tempo, aconteceu alguma coisa com ele, ele mudou a ideologia, se radicalizou, ou partiu para combater um outro superpoder mundial e cometeu o que cometeu. E aí, ele se tornou inimigo dos Estados Unidos. Mas é normal você ter inimigos que se tornam amigos e amigos que se tornam inimigos. Só uma ironia, não é uma conspiração. É, não, não é uma conspiração. Na minha opinião, não é uma conspiração. Assim, o contexto mundial naquela época era essa. Existiu esse apoio americano a essas pessoas lutando contra... Um apoio americano a essas pessoas que lutavam contra a União Soviética. A União Soviética era o grande inimigo dos Estados Unidos e do Ocidente. Porém, coisas que estavam ocorrendo durante a Guerra Fria. Corrida nuclear, expansão do comunismo, ditadura, comunistas ao redor do mundo e por aí vai. E os Estados Unidos viram de interesse dele e talvez do Ocidente evitar que a União Soviética dominasse o Afeganistão. Só que essas pessoas, quando acabam a guerra, o Afeganistão em si começa a entrar em guerra civil entre esses grupos que lutaram soviéticos. E quem ganha essa guerra em 96 é o Talibã, que era o maior grupo. E aí o Talibã vai implementar... E cada lado tinha uma defesa muito clara, assim? Tipo, esses grupos todos estavam divididos em dois lados? Não. Esses grupos eram grupos de milícias armadas que lutavam contra os soviéticos. E cada um tinha um nome diferente que era pertencente de alguma tribo específica. E tinha uma visão específica do Islã. E o que surgiu vitorioso dessa guerra civil, quando acaba a guerra, estou falando sete anos depois que acaba a guerra do Afeganistão com os soviéticos, o Talibã é o grupo que sai hegemônico dessa guerra civil por poder. E ele implementa aí o que eles chamavam de Emirados Islâmicos do Afeganistão. E comandaram o país durante esses cinco anos, 96 a 2001. E durante esses cinco anos eles mantiveram a Al-Qaeda operacional dentro do Afeganistão. A Al-Qaeda gozava de livre trânsito, treinamento, ajuda governamental. A Al-Qaeda foi fundada em 98, no Sudão. Mas os campos de treinamento e toda a questão de logística acontecia dentro do Afeganistão. O Bin Laden estava no Afeganistão escondido quando aconteceu o 11 de setembro. E de lá que ele comandou os atentados. Então, tudo isso aconteceu de lá, sob proteção do Talibã. Então, até o Bin Laden não fazer o que fez com a Al-Qaeda, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã. Porque existem, assim como o Talibã, estou falando entre 96 até 11 de setembro, existem vários regimes no mundo que são problemáticos e não por isso os países ocidentais vão e acabam com o regime, apesar de... Não por si só, né? Não por si só. Agora, o regime protegeu um grupo que cometeu um atentado terrorista que matou 3 mil pessoas em um dia só nos Estados Unidos e pela Constituição americana, um ataque em solo americano, uma declaração de guerra. E aí geram uma série de protocolos que o presidente até não tem nem como evitar não responder militarmente. Ele é obrigado a, né? Ele pode não, mas provavelmente ele poderia sofrer um impeachment por isso, né? Se ele não respondesse. Então, aí os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, vão acabar com o domínio do Talibã sob o território e, obviamente, vão perseguir os membros da Al-Qaeda e vão ir atrás do Bin Laden. E esse processo demora 10 anos. Então, em 2001 a 2011. Em 2011 termina aí essa história com a morte de Bin Laden no Paquistão, que estava escondido no Paquistão, do lado de uma base militar paquistanesa. Tem até aí toda a teoria de conspiração de que o Paquistão joga a todos os lados, ele conversa com os Estados Unidos, conversa com o Al-Qaeda, conversa com o Talibã, protege o pessoal do Talibã, ajuda aqui, fala, conversa com a CIA. Então, você não sabe muito bem de onde, de que lado o Paquistão está nessa história. E aí, obviamente, os Estados Unidos começam a entender que a presença deles no Afeganistão, ela não é eterna. e que o Afeganistão precisa criar mecanismos e governo e instituições e um mecanismo e processos para poder constituir um país do jeito que nós conhecemos aqui. Então, assim, os países naquela região são países muito patronais, feudais, existem poucas instituições, as pessoas que trabalham nas instituições são pessoas muito arcaicas, não têm grandes participações políticas, não têm nenhuma cultura democrática, não têm um judiciário independente, não têm livre imprensa. Mas eles tentaram trazer algum tipo de players para a mesa, os Estados Unidos, para fazer com que existisse um governo afegão comandado por afegãos. E foi isso que aconteceu. Houve eleições, uma pessoa foi eleita, existia um parlamento, existia uma bolsa de valores que negociava alguma coisa que o Afeganistão produz, seja minério, etc. E esse governo precisava constituir uma força militar para poder proteger a soberania do país, uma vez que os Estados Unidos um dia iriam começar a retirar essas tropas gradualmente do Afeganistão até um dia que eles fossem embora. E no meio desse caminho existe uma decisão política americana. Essa decisão é, a gente quer continuar no território, os Estados Unidos vão querer continuar no território, porque eles vão somente combater o terrorismo e fazer contra-insurgência dentro do Afeganistão e fora do Afeganistão, desses grupos, ou eles estão lá para fazer nation building, o que a gente chama de construção de nação, construção de Estado, ficar 50 anos, 70 anos para ajudar o país a se constituir. Desenvolveu o país. Desenvolveu o país. Então, como não havia muita cultura nacional no Afeganistão, e quando eu falo União Nacional, a gente está falando de cultura nacional, identidade nacional, as pessoas se importarem umas com as outras, mesmo que elas não se conhecem, porque elas falam a mesma língua, porque elas são da mesma religião, ou porque elas são todas afegãs, essa identificação com a bandeira, que é o que nós sentimos quando o Brasil joga a Copa do Mundo contra a Argentina, que é essa coisa forte, eles têm menos. Talvez eles tenham, quando joga o afegano, estão eventualmente jogando a Copa do Mundo, mas isso é uma coisa muito escassa. Eles identificam mais com a tribo. Exato. E aí, quando você tem uma dificuldade nacional, quando a união é fraca, e você tem um grupo muito forte que é muito influente, domina muito as ideias das pessoas, e até mesmo por coesão ou por ameaça, acaba conquistando território, conquistando território, conquistando território, assim, o Talibã nunca foi destruído. Então aí as pessoas perguntam, mas esses 20 anos que os Estados Unidos ficaram lá, eles nunca tiveram a oportunidade de destruir o Talibã? O Talibã estava escondido nas montanhas do Afeganistão, nas cavernas dessas montanhas, nas vilarejos inacessíveis do Afeganistão, que você tem como chegar apenas com guia, e com 4x4 e olhe lá, às vezes a pé. Porque é 80% montanhoso. Não tem infraestrutura, não tem estrada, etc. Então, mesmo que os Estados Unidos quisessem, eles teriam que investir em infraestrutura, levar pessoas de helicóptero, soldados a pé, ia morrer milhares de pessoas, para eles simplesmente colocarem como objetivo destruir o Talibã. Eles teriam que ocupar o país inteiro, assim, propriamente dito. Quando existem forças militares em outro país, eles não estão ocupando todas as fronteiras, ou todos os postos de controle, ou todas as bases militares. Eles estão dentro da capital, eles estão conversando com o serviço secreto do país, eles estão conversando com o exército, mas existe lá uma força X de pessoas. Existe um cálculo que tenta entender quantas pessoas tem? De quantas pessoas a gente está falando? Que estavam escondidas ou qualquer coisa assim? 60 mil. 60 mil membros do Talibã. Combatentes armados. Que estavam escondidos. Não, a força Talibã é em torno de 60 mil. São 60 mil combatentes, é bastante gente. São pessoas que estão dispostas a morrer na luta, que é bem diferente de uma guerra simétrica, onde o outro lado não está disposto a morrer. Isso é algo que torna o Talibã uma força relevante no Afeganistão. E aí vai de interesses dos Estados Unidos de continuar lá, lutando uma guerra contra o Afeganistão. Então, em 2020... Só mais uma pergunta. Qual é a voz principal hoje? Quem é que dá a ordem hoje? O líder do Talibã, que chama Gad e Gad e alguma coisa assim. O líder... Existem alguns líderes do Talibã, existem líderes espirituais, mas é o principal que hoje em dia, que é o secretário-geral do Talibã, que eu acho que é a abugada e alguma coisa assim. Esse cara, esse grupo, estava já controlando 60%, 70% do Afeganistão. Há meses atrás já tinha sido divulgado que 70% do Afeganistão estava já sob controle do Talibã. E aí, os Estados Unidos, a partir de março, abril do ano passado, ainda com o Trump, eles decidem fazer um acordo com o Talibã. Eles falam assim, olha, a gente vai sair do Afeganistão e, em troca, vocês vão se comprometer que vocês não vão abrigar nenhum grupo terrorista no país e que esse grupo não vai poder... E, obviamente, vocês não vão planejar nenhum ataque contra os Estados Unidos e nem interesses dos Estados Unidos na região. E o Talibã fala, tá bom, a gente concorda com esse acordo, eles assinam um acordo secreto, mediado pelo serviço secreto e os Estados Unidos começam a planejar essa saída do Afeganistão. O Trump via a saída do Afeganistão porque o Trump, com uma visão hiper nacionalista americana, ele via que não era de interesse nacional dos Estados Unidos gastar dinheiro e que morram homens americanos numa guerra que já não faz mais sentido. Porque já que o Bin Laden foi capturado e já que a Al-Qaeda foi desmantelada no Afeganistão, o que eles estão fazendo ali? Aí tem uma outra pergunta. Se você perguntar para uma pessoa, já que tem uma visão diferente do Trump, vai falar, não, mas é de interesse dos Estados Unidos que o Afeganistão seja uma democracia. É de interesse dos Estados Unidos que o direito humanitário internacional seja respeitado no Afeganistão. É de interesse nacional dos Estados Unidos que um regime como o Talibã não volte ao poder. porque o outro lado, o lado que a gente chama de triângulo do mal, etc e tal, ganharia mais um player no Oriente Médio. Que é meio complicado você fazer um contrato e a pessoa prometer que não vai te matar, né? É meio... Não é meio estranho isso? É estranho. Você é do mal, você é uma pessoa má. Aí eu falo, tá, vamos assinar aqui que você não vai... Então, mas é que... Ah, eu confio nesse retrato? É que nas relações internacionais, por isso que critico muito a forma como ele escreveu, como foi escrito. Não é ele, né? São os assessores, são os generais, é o exército. E, assim, humildemente, as pessoas que trabalham no Pentágono sabem o que fazem. Talvez a gente não tenha todas as informações. Mas, assim, analisando o que a gente tem disponível de informação, a forma como foi feito esse arrangement com o Talibã fortalecia o Talibã. Ele cumpria os interesses nacionais dos Estados Unidos, mas ele fortalecia o Talibã. Então, isso é uma incoerência, né? Porque é um conflito de equilíbrio. Você tem um fortalecimento do interesse nacional americano para o governo republicano até o ano passado e, ao mesmo tempo, você tem uma situação que vai acontecer que vai fortalecer um grupo terrorista que é considerado o grupo terrorista mais mortífero do século XX. Matou, acho que 60, 70... Não, acho que foram 180, 200 mil pessoas morreram na mão do Talibã. É mais do que o Estado Islâmico, que todos os grupos da Al-Qaeda... A Al-Qaeda matou menos que o Talibã. Então, assim, a gente está falando de um grupo que matou muita gente, que é extremamente violento e que, quando comandou o país, ele aplicou a lei islâmica ao pé da letra na visão deles de uma forma fundamentalista. Mulheres não tinham direitos, nem de sair de casa, nem de trabalhar, nem de estudar, tinham que cobrir a cabeça inteira com burca, não dá para ver nada. Então, assim, era um país extremamente fechado. Quem lembra, teve até um jornalista do Fantástico que foi até lá e filmou com várias autorizações. Era um país extremamente complexo e fechado. O homem tinha que deixar a barba crescer, não podia raspar a barba. Exatamente, até hoje. A tua barba é curta. Eu morreria lá. Eu não sei se hoje em dia, de cara, nesse momento, você morreria, mas em 96 a 2001, você seria preso. Preso? Talvez preso, talvez punido, talvez 70 chibatadas na frente de todo mundo. Alguma coisa ia acontecer com você por causa da tua barba. Quando os Estados Unidos invadem lá, eles corriam para as barbearias para tirar a barba, porque eles finalmente podiam fazer a barba. Exatamente. Então, o que aconteceu? Só para terminar essa parte da primeira pergunta, Os Estados Unidos decidem sair e o Talibã já está fazendo os seus... A sua organização já está trabalhando para poder controlar o país novamente. Então, essa saída dos Estados Unidos agora com o Biden, o Biden decide que ele vai cumprir o acordo que foi assinado pelo Trump, porque não é o Trump ou o Biden, é o presidente dos Estados Unidos com o Talibã. Então, assim, o presidente dos Estados Unidos assinou um negócio, o presidente dos Estados Unidos no ano seguinte precisa cumprir. Não importa se trocou o presidente ou não. Então, assim, se não vira uma casa da mão de Joana. Não dá. Tem que ter uma certa organização. Os Estados Unidos reconheceu Jerusalém como capital de Israel e os Estados Unidos do Biden continuam reconhecendo. Então, não tem uma mudança drástica de política para coisas desse tipo, porque a gente está falando em nome do país e não em nome do governo apenas. Eu não sabia que tinha continuado. Então, tinha continuado. Então, o Biden fala assim, Bom, vamos fazer esse... Quer dar uma pausa? Não, a gente só vai continuar comendo aqui. Então, vamos fazer uma... Vamos fazer esse... Acontecer esse acordo que o Trump fez, mas vamos fazer isso não em setembro, vamos fazer isso em maio. Ah, não, em maio não vai dar, vamos fazer em agosto. E aí eles decidem a data. Então, assim, a forma como foi feito foi uma forma que ia levar claramente a um caos, que é o que gerou, e medo nas pessoas. E o Talibã não fez nada. Na verdade, não é que o Talibã não fez nada. O Talibã usa da ameaça, da coesão, da dissuação, da ameaça do uso da violência, através de conversas. Eles funcionam mais ou menos como máfia. Você sabe que se você fizer alguma coisa, vai vir quatro carros pretos, vai vir um monte de gente armada, e vai te colocar no carro para te levar para dar uma conversa. Isso já é o uso da violência implícita ou explícita, sem precisar dar um tiro. Então, o governo afegão não tinha união, era muito corrupto. Provavelmente, o governo afegão recebeu aí ligações do pessoal do Talibã, já algumas semanas atrás, falando, olha, os Estados Unidos vão sair, vocês vão ter 48 horas para abandonar o governo, entregar a transferência de poder para nós, para a gente não ter derramamento de sangue, porque a cidade está cercada, o Cabu está cercado, a gente vai entrar com toda a força. Então, vale a pena vocês cumprirem com isso. E aí ainda poderiam ter falado, a gente ainda vai descobrir isso na história, a gente ainda vai descobrir isso nos livros de história, ainda vão virar e falar, e eles devem ter falado no telefone para ele, pode levar o que você quiser, que a gente não vai atrás de você. Então, o presidente do Afeganistão pegou malas de dinheiro, a mulher, dois assessores, subiu no helicóptero e foi para algum país, e hoje ele apareceu em Dubai. Então, ele levou muito dinheiro. E aí, hoje em dia, ele levou muito dinheiro, milhões de dólares. E aí, o que aconteceu? A liderança do Talibã entrou em Cabu, foi até o Palácio Presidencial e já começou a fazer conferência de imprensa. E o que eles estão falando para as repartições, para o exército afegão que estava fazendo segurança nas ruas, etc. E tal, falando assim, vocês precisam reconhecer a legitimidade do Talibã, vocês precisam reconhecer que o Talibã vai ser o governo do Afeganistão e não vai ter nenhum tiro dado. A gente não vai fazer as milícias talibãs, dos talibãs que estão em volta de Cabu, entrar em Cabu. Enquanto vocês transferirem o poder, vocês vão transferir o poder gradativamente para nós. Então, eles estão fazendo de forma diferente. Mas o que aconteceu foi isso. Tivemos soviéticos, foram derrotados por Mujahadins, em parte pelo Talibã. O Talibã surge, vencedor da guerra civil que surge depois, que dura seis anos, depois da guerra do Afeganistão, que durou dez. Aí vem os Estados Unidos em 2001, conquista o Afeganistão, tira a Al-Qaeda do Afeganistão, afasta o Talibã de forma marginal para as montanhas do Afeganistão, comanda o país por 20 anos com um governo interino afegão que é eleito. O país volta a funcionar de forma um pouco normal, trânsito, lojas, cabeleireiros, lojas de maquiagem, mulheres podem estudar, podem tirar o véu, os estrangeiros podem andar sem véu na rua, tem hotel, tem bebida alcoólica. Não estou falando que tem uma mega balada em Cabu, não tem uma rave, mas você tem uma vida normal para aquele país, perto do que ele já tinha vivido na década de 50 e de 60, que era meio livre também. Mulheres de minsaia, não era obrigado a usar véu e tudo mais. No momento que existe a saída dos Estados Unidos... Existe a possibilidade, não a obrigatoriedade. Exato. No momento que os Estados Unidos saem, você já tem imagens dos outdoors sendo pintados, mulheres já não podem mais sair sem véu, a jornalista da CNN estava lá falando, ela é colocada de lado, é obrigada a colocar uma burca para falar, com o rosto aparecendo. E aí tem as declarações atuais da liderança do Talibã. a gente vai permitir as mulheres fazerem tudo o que elas quiserem dentro das regras do Islã. E o problema é o que isso significa, o que é dentro das regras do Islã para eles, né? Então, para eu entender uma coisa... Só para eu avisar o pessoal rapidinho que a gente deu essa pausa, avisar a galera que quem te vê aí... Você já mostrou aqui, Vitão? Para a galera que chegou? Porque eu nem vi você fazendo aquela hora, eu vi que você ficou ali. Para avisar a galera, então, que quem não fez o pedido ainda e quiser aproveitar este momento, o nosso QR Code está aqui no cantinho da tela. Você pode colocar aí o seu celular e aproveitar o seu primeiro pedido a 99 centavos e a gente vai comendo aqui. Beleza? Vocês me ouvem ainda? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Porque eu tinha falado uma coisa, mas eu achei que vocês não estavam me ouvindo. A gente não ouviu antes. Olha, oi. Não, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que meio que já passou do assunto. Eu queria perguntar, então, se os Estados Unidos sabiam que o Talibã iria voltar? Eles sabiam, mas eles não tinham um plano, eles não... Teve um erro de inteligência e que... O que existiu foi... É... Acredito eu que o que houve... O que houve foi os Estados Unidos devem ter falado para o Talibã e para o governo afegão negociem um acordo para não haver guerra. E o que o Talibã falou quando os Estados Unidos estavam batendo em retirada, foi falar para o governo afegão vocês devem ter 48 horas, 72 horas para deixar o poder porque a gente não vai negociar o poder, a gente vai ser o poder. E o que aconteceu foi que o governo afegão aceitou e foi embora. Mais uma vez, por motivos de falta de nacionalismo, falta de interesse político, o Biden falou isso no discurso dele. Não tem como os Estados Unidos manter o afegão, o Afeganistão soberano sobre um governo que não tem vontade política de continuar existindo e de lutar por essa existência. Às vezes, para você poder manter uma soberania e até mesmo a democracia, você precisa lutar e às vezes até usar a força contra forças que desejam tirar você do poder. Então, por exemplo, quando Hitler subiu ao poder, durante os seis anos da Segunda Guerra Mundial, teve algumas operações de generais alemãs que tentaram matar Hitler e tirar os nazistas do poder. Você não faz isso negociando, você faz isso com uso da força, em nome da liberdade e da democracia. Então, existem casos na história assim. Então, o governo afegão decidiu simplesmente ir embora. O que os Estados Unidos errou, Yasmin, foi achar que isso ia durar três meses, cinco meses e durou 48 horas. Foi na rapidez com que eles tomaram o poder e não dialogaram, né? É, eles tomaram o poder e, assim, tomaram o poder com a ajuda do próprio governo afegão que simplesmente foi embora. Isso não quer dizer que não foi violento. A tomada de poder em si já é violenta. É que nem eu ameaçar que eu vou tomar a sua casa e você foge e não resiste. Isso também é violento. Sim. Mas não foi um pouco de inocência, pra dizer o mínimo? do Biden? Tipo assim, ei, pessoas, negociem aqui com os terroristas? Então, mas é que, assim, o Biden, ele vai, ele não tem tempo pra ler todos os documentos de inteligência. Então, ele tem um monte de assessores e, encabeçados pelo assessor, o National Security Advisor, o conselheiro principal de segurança nacional, que vai falar, que vai juntar todas as informações que são passadas pela inteligência militar e pelo serviço secreto e vão falar, olha, é isso que a gente tá prevendo que vai acontecer. Você quer seguir? E o que que ele falou e que, na verdade, deve ter acontecido é o seguinte, a alternativa dos Estados Unidos não era simplesmente voltar atrás. Eles assinaram um acordo com o Talibã. O não cumprimento do acordo geraria uma guerra com o Talibã. O Talibã iria usar da violência pra tentar voltar a ter controle. Então, os Estados Unidos iam engajar numa guerra com o Talibã. Em nome de quê, exatamente? Porque esse Al-Qaeda já não tava mais lá. O Bin Laden já foi morto. Lembrando a todos aqui que estão escutando a gente que os Estados Unidos foram pra lá não por causa do Talibã e sim por causa da Al-Qaeda, que tava protegida pelo Talibã, mas foi por causa da Al-Qaeda. Então, assim, se o Bin Laden não tivesse feito os 11 de setembro e se a Al-Qaeda não tivesse no Afeganistão, eles provavelmente não teriam entrado lá assim como eles não invadiram o Irã. Até agora. E tem 40 anos da Revolução Islâmica iraniena. Mas aí que tá... Os Estados Unidos ele acabou virando refém de ter invadido lá. Ele resolveu o problema da Al-Qaeda e aí ele acabou tendo que ficar lá porque a população dependia dos Estados Unidos lá pra continuar vivendo. Exatamente. E esse era o grande dilema. Se a gente sair e o pessoal que tá aqui vai acontecer o que aconteceu. Existem várias coisas que a gente pode dar de comparativo em relação a isso. Você... Uma força como os Estados Unidos com a influência e tudo mais que eles têm. Você entrar num país você sair é muito complicado. Você sair por exemplo do Japão é muito complicado porque existem forças americanas no Japão até hoje. O Japão é soberano mas depois que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e o Japão era um país muito agressivo muito agressivo muito perigoso assim dizem até que se não tivesse tido Hiroshima e Nagasaki a Segunda Guerra Mundial pra o Japão tinha durado mais dois anos e teriam morrido milhões de pessoas. Então assim não tô justificando a bomba atômica mas alguns especialistas falam sobre isso. Aí os Estados Unidos ocupou o Japão e aí ele explicou pro Japão olha vocês perderam a guerra é dessa forma que vocês vão reconstruir o país pra ter uma democracia e pra evitar que existam líderes japoneses que voltem o Japão era o império tinha um imperador era uma ditadura etc e tal e a partir daí se tornou uma democracia mas isso foi através de ajuda dos Estados Unidos só que o Japão tinha uma cultura embaixo disso tinha centenas de anos tinha união nacional tinha uma cultura educacional que podia ser transformada pra educar a população a paz etc e tal Alemanha mesma coisa o Afeganistão não tinha isso então assim eles têm uma certa responsabilidade em relação a isso é a mesma coisa que ajuda militar se eles se comprometem agora por exemplo em dar ajuda militar pro Iraque e eles também tiraram o Saddam Hussein etc e tal existe um governo iraquiano chiita agora que é a maioria do país 60% e existe um exército e por aí vai e existem sunitas radicais que fazem atentados contra os chiitas e vice-versa e os Estados Unidos ainda estão no Iraque e existe muita ajuda militar ao Iraque se eles simplesmente retirarem essa ajuda eles têm uma responsabilidade das consequências que essa ajuda gerou nos últimos 20 anos nos últimos 18 anos se eles tirarem essa ajuda do dia pra noite o exército iraquiano pode sucumbir e eventualmente tudo o que eles fizeram pode cair em mãos de outros e o que aconteceu agora é que os Estados Unidos venderam muitas armas pro exército afegão eles construíram um exército com ajuda americana de 300 mil homens muitos fugiram muitos desertaram muitos foram embora e muitas bases afegãs que estavam 100% armadas com armamento americano caíram na mão do Talibã então o Talibã agora está com rifles antimísseis tanques carros até aviões que eles nem sabem pilotar porque eles não tem know-how de força aérea na mão do Talibã inclusive teve uma foto de um avião brasileiro então existe alguma alguma chance de acontecer uma puta guerra ou vai ficar nesse nesse clima tenso assim pra sempre olha se o Talibã não não violar por exemplo o que foi dito não atingir pessoas de fora do país não começar agora a fazer execuções em massa por exemplo se eles pegarem agora a gente está na idade da internet então tudo é muito fácil de ser publicado até o Talibã conseguir controlar a internet no país vai ser muito difícil a Coreia do Norte faz isso muito bem a Coreia do Norte não tem nada sai da Coreia do Norte sem que o governo não veja mas é porque a Coreia do Norte nunca teve caos sempre foi controlado então o Afeganistão nos últimos 20 anos tinha internet livre então se alguém twittar de lá estão executando pessoas nas ruas vão tirar uma foto o mundo vai começar a ver isso e isso não vai pegar bem para o Talibã eles estão querendo ganhar legitimidade eles não estão querendo que ninguém invada eles o Conselho de Segurança o Conselho de Segurança da ONU está olhando para o que está acontecendo então diferentemente do que aconteceu no Irã em 79 que teve altas execuções por causa do golpe que foi feito pelos ayatolás eles eventualmente vão meio que se comportar um pouco mais agora se eles se comportarem em relação a não atingirem objetivos americanos os Estados Unidos conseguirem tirar todo mundo que pertence ao corpo diplomático e militar do Afeganistão em segurança inclusive pessoas que não podem ser descobertas afegãos que colaboraram com a CIA colaboraram com o governo afegão jornalistas eventualmente tem agora uma mulher perfeita que está morrendo de medo que ela vai ser presa pelo Talibã o Talibã tem repetido nos últimos dois dias que não está perseguindo ninguém que vai dar anistia para todo mundo eu não sei o quanto isso é verdade porque assim eles podem falar X e fazer Z o Hamas também falou que tem cessar fogo e anteontem caiu um foguete em Israel então assim não tem muito em quem confiar não funciona muito em contrato naquela região esse tipo de gente nesse tipo de cultura com esse tipo de grupo com esse tipo de visão fundamentalista da religião dentro da política eles enxergam a realidade de uma forma completamente diferente então assim para eles a democracia a liberdade de imprensa a liberdade das mulheres é uma coisa ruim não é uma coisa boa eles acham que eles estão fazendo bem para a humanidade e não e que nós aqui no ocidente de forma livre estamos transformando a sociedade em um lugar ruim e é isso que é o problema se eles começarem a violar os direitos humanos muito de forma a chocar o mundo eu acredito que possa haver alguma intervenção pontual mas existe algum algum outro ponto de conflito por trás de tudo isso ou é só uma briga entre democracia e não democracia por que que eles querem ter poder desse local por exemplo é só uma expansão ideológica é isso e aí isso se remete a visão do do que a gente chama de radical militante islam em inglês islam militante radical esse tipo de doutrina conduta é uma doutrina uma conduta criada no que a gente poderia dizer no pós pan-arabismo que a gente chama de pan-islamismo que é uma junção de uma visão de visões religiosas radicalizadas que surgiram com a irmandade muçulmana no Egito e foram expandindo para o arrabismo e outras e outras vertentes a própria revolução islâmica no Irã o salafismo jihadista e por aí vai que são surgimento de grupos de pessoas que querem que o islam conquiste territórios conquiste em pessoas para poder ter participação política nacional nesses países para que gere o controle por eles dessas regiões eles apliquem a lei islâmica ao pé da letra nessas regiões aos muçulmanos que não necessariamente querem seguir a religião ao pé da letra talvez não querem querem ficar só no tradicional não estou falando que eles querem ser laicos e não serem religiosos é uma sociedade muito mais conservadora mas eles não querem tem gente que não quer rezar cinco vezes por dia quer rezar uma tem gente que não quer não quer casar com cinco mulheres quer casar com uma só enfim várias implementações religiosas ao pé da letra que esses grupos gostariam de fazer e acho que em suma a gente poderia resumir nisso essa ideologia essa ideologia do islam militante radical que faz parte da base da al-qaeda do Hamas do Hezbollah no Líbano da jihad islâmica palestina em Gaza do Talibã do Boko Haram do Al-Shabaab todos esses grupos que a gente ouve falar do estado islâmico eles acreditam que o mundo está dividido em dois blocos o Dar el Harab em árabe seria a casa da guerra e Dar el Islam que seria a casa da paz o Dar el Islam são terras islâmicas é onde o islã um dia chegou a dominar através de um califado apenas um califa um califado um líder espiritual que vai reinar sobre todos que seria a continuação de Maomé se a gente voltar 1400 1500 anos atrás aí você tem a diferença de como esse califado seria formado os chiitas acreditavam que tinha que ser uma descendência familiar de Maomé o genro dele no caso os sunitas acreditavam que tinha que ser uma eleição entre religiosos entre religiosos uma pessoa eleita entre essas pessoas aí os que não acreditavam na linhagem familiar foram e mataram o genro de Maomé e daí surgiu a diferença entre chiitas e sunitas essa ideia a ideia era conquistar a ideia da Al-Qaeda era essa inicial eles vão atingir quem são esses países então assim para eles para o Talibã para a Al-Qaeda para o Hamas os países que são geridos por pessoas não religiosas por presidentes por reis não religiosos ou eventualmente por reis que são amigos do ocidente são inimigos do Islã e precisam ser derrubados então Israel não tem o direito de existir por esse motivo Israel não é muçulmano a Arábia Saudita o rei tem que cair e tem que vir um líder religioso ou eventualmente a Síria o presidente sírio Assad o ditador sírio para o Estado Islâmico por isso que o Estado Islâmico combatia o presidente sírio porque a Síria não era um país religioso era um país livre o Egito por isso que existem ataques de grupos terroristas jihadistas no Egito contra o exército egípcio porque o Egito também é dominado por um governo mais ou menos funcional amigo dos Estados Unidos amigo da Europa um país que funciona com as regras que nós conhecemos de fronteira cidadania direitos de voto alguma coisa male male funcional ocidental esses caras eles têm interesse de que tudo isso fosse destruído e que uma coisa só surgisse como união islâmica através de uma de um controle da religião porque a religião ela tem as respostas políticas então não há separação qualquer de igreja e Estado é uma junção total dos dois a constituição é a lei religiosa e assim por diante então quem sustenta esses países quem são os amigos desses países os Estados Unidos e a Europa então Bin Laden foi e fez o atentado em 11 de setembro se a gente convencer os americanos de sair do Oriente Médio e tirar esse apoio que eles dão para esses países a gente vai conseguir fazer depois que enfraquecer esses governos e consequentemente conquistar esses países então ele vai e faz um atentado contra o inimigo longínquo que é os Estados Unidos para combater o inimigo próximo que é esses que é esses governos foi um aviso para os Estados Unidos sai daqui que eu quero esse território e aí o Estado Islâmico fez o contrário ele falou não vamos primeiro conquistar territórios vamos fazer um califado Estado Islâmico no Iraque e na Síria ISIL Islamic State in Iraq and Syria e aí a gente vai expandindo a partir daí expandindo a partir daí e depois lutar contra o inimigo longínquo essa é a ideia então Emirados Islâmicos do Afeganistão ele denota uma islamização do país que é mais importante do que a etnia porque eles são Pashtun e os Pashtuns eles são 40% mas eles não estão falando Emirados Pashtuns do Afeganistão eles não estão falando república do Afeganistão Emirados Islâmicos do Afeganistão então o Islã para eles é o que junta todo mundo em nome de uma coisa só todas essas tribos diferentes e tal exatamente então assim eles têm interesse eles são inimigos não só dos dos países ocidentais e da ideia de liberdade e democracia eles são inimigos dos líderes árabes ou islâmicos que reinam nesses países e que mantém essa dinâmica de país capital etc e tal é irônico a gente pensar que justamente em termos de Brasil as pessoas que mais criticam e que mais pedem o Estado laico no Brasil são as pessoas que mais estão apoiando e comemorando essa situação em outro lugar então isso é uma incoerência que eu só teria uma resposta para isso que a política uma vez em Brasília um amigo falou a política não é razão a política não é bom senso a política é um conjunto de imagens símbolos e agendas a gente pode citar aqui esses exemplos você tem alguns partidos no Brasil que se alinham com esses regimes do Talibã do Irã que celebram esse tipo de coisa eu vi um cara dizendo que era um movimento social o Talibã ter invadido lá era um movimento social chegando ao poder contra o imperialismo Yankee exatamente eu vi isso aí posso citar aqui um exemplo pode deve então assim o presidente do pessoal Juliano Medeiros em fevereiro de 2019 ele foi convidado a ser um dos um dos que iam compor uma mesa de 5 ou 6 pessoas na Câmara Municipal em São Paulo que estava celebrando era um evento extraordinário algum vereador deve ter feito uma petição o presidente da mesa deu porque isso é de praxe então eles celebraram na Câmara Municipal de São Paulo em um evento extraordinário 40 anos da Revolução Islâmica no Irã e ele foi um dos que falou e uma das falas dele foi eu espero abre aspas eu espero que a esquerda brasileira possa usar a Revolução Islâmica no Irã como exemplo fecha aspas eu tenho um amigo que era membro do PSOL e pediu demissão por causa disso e ele é gay esse é meu amigo e a gente sabe o que acontece com gays no Irã então essa é a incoerência essa incoerência e eu acredito que a pauta LGBT é bem importante pro PSOL e principalmente pras pessoas que votam no PSOL então na hora que uma pessoa que é LGBT que vota no PSOL por causa de pautas LGBT o presidente do partido fala isso do regime que é ilegal ser gay e mata gays na rua não tem acho que não tem nada lógico mas não dá pra esperar a coerência de um partido que defende a CLT mas contrata no PJ então aí já fica claro mas eu ia perguntar uma outra coisa acho que é mais grave o outro mas eu concordo com você eu digo assim não dá pra a gente já tem este exemplo aqui a gente tem o exemplo no micro é só jogar pro macro que a coisa se repete a ironia se repete a gente considera a Stenho e Vaz eu e outros cientistas políticos o PSOL falando todos os membros o PSOL é um partido antissemita é um partido antissemita ele é anti existência do Estado de Israel como o lar nacional do povo judeu interessante isso porque eu acho que eles costumam falar que as pessoas são nazistas interessante é curioso eles vão dizer que não eles vão dizer que não mas eu já escrevi um artigo na folha que eu coloco os exemplos do antissemitismo deles e eu queria perguntar uma coisa depois desse momento dessas 48 horas a gente viu enfim as cenas dos aviões as pessoas caindo e tentando sair e tudo mais e aí teve uma notícia de que sairia um avião por hora com as pessoas como é que eu fico pensando assim como é que está esse momento lá com o grupo tomando o poder e aí eles estão liberando essas pessoas para sair elas estão saindo não tem muitas informações sobre isso o que nós sabemos é os Estados Unidos estão retirando todo o seu pessoal levando para o aeroporto normalmente essas idas são de helicóptero o Talibã não entrou com todas as suas forças que estão em volta de Cabu dentro de Cabu eles são com uma pequena força de liderança que está perambulando pela cidade foram até o Palácio Presidencial fizeram já conferência de imprensa eles não estão indo para o aeroporto parece que o aeroporto ainda está controlado por forças americanas desembarcou mais soldados americanos estava vendo hoje de manhã para proteger o aeroporto para poder fazer com que continue funcionar os voos existe aqui uma vontade da população de chegar no aeroporto então está sendo impedido por alguma acho que está ou pelo Talibã ou por outras forças tem gente que está tentando ir para o aeroporto fugir não sei não tenho conhecimento dos voos uma vez por hora e por enquanto o Talibã está esperando porque o Biden também ameaçou qualquer qualquer ferido qualquer dano qualquer ataque que o Talibã faça a esse processo de transferência das pessoas dos Estados Unidos para o aeroporto e posteriormente a saída deles em segurança do Afeganistão será respondido pelos Estados Unidos eu acredito que o Talibã não vai querer agora receber um míssel de drone na cabeça por ter atingido diplomatas americanos desarmados no aeroporto mas eles podem se revoltar pela quantidade de pessoas indo embora mas quantas pessoas vão conseguir ir embora o Cabu tem 4 milhões e meio de habitantes meu Deus é muita gente e é 40% 60% de pobreza tu viu a foto de dentro de um avião da galera indo embora é que nessa hora não tinha nem que estar cobrando passagem deveria ser uma questão humanitária de todo mundo pois é mas é que a gente tem é que crise humanitária é você precisa declarar o mundo precisa declarar pandemia você precisa declarar crise humanitária precisa declarar calamidade pública precisa declarar e você não tem hoje em dia hoje as pessoas estão indo embora por medo mas não está tendo ainda o que nós conhecemos de os assassinatos em massa grandes valas sendo descobertas não está tendo essas esses massacres ainda é meio o Palibra está tomando cuidado eu acho que essa está andando falar Vitão isso eu queria fazer só uma pergunta desculpa interromper é uma pergunta para o André eu queria saber como é que está a situação para as mulheres principalmente as ativistas lá do Afeganistão como é que está a coisa lá para elas eu vi uma entrevista inclusive com uma ativista que fundou uma ONG para empoderamento feminino no Afeganistão ela ajuda mulheres a irem estudar em universidades abrir negócios e tal e ela disse o seguinte ela falou olha eu vou ter que fechar tudo de acordo com a regra do Talibã as mulheres conquistaram nos últimos 20 anos com a presença americana uma liberdade civil que elas nunca tiveram no Afeganistão e hoje em dia elas até uma semana atrás elas são donas de negócios existem negócios e não é qualquer negócio elas podem ir fazer maquiagem elas podem abrir uma loja de maquiagem loja de maquiagem para elas se maquiarem para ir em um jantar com o marido não pode mais tudo vai ter que fechar ou tudo vai ter que fechar ou o Talibã vai ter que se transformar em uma coisa que eles não são tem que afrouxar um pouco é mas eu não sei o quanto esse afrouxamento pode ser aceito pelo grupo então quando eles falam tudo será permitido dentro dos limites do Islã tem que saber o que para eles é limite do Islã aquele vídeo que está não sei se você chegou a ver mas que está circulando que é uma uma garota perguntando se eles pretendem colocar mulheres para serem eleitas e tal e eles começam a rir você chegou a ver esse vídeo? está circulando não mas eu não duvido eles começam a rir você chegou a ver esse vídeo? não depois eu procuro aqui para te mandar tem acho que três ou quatro caras assim e a menina está entrevistando ela também está com a Burk e ela fala vocês acham que seria possível um momento onde as mulheres também fossem tivessem acesso ao poder que pudessem ser leitas e tal e aí um faz assim aí o outro já pendura no ombro dele ele fala assim isso me faz rir para com isso para de fumar isso me faz rir e tal e eu vi isso umas duas ou três vezes na timeline do Twitter por perfis não estava em português não estava tipo perfis verificados de outros países sabe então eu queria porque eu não vou saber te dizer assim talvez olhando você soubesse dizer esse cara tem gente não teria que ver se isso é de agora teria que verificar se isso é de agora está circulando um vídeo de uma mulher levando chicotadas na rua ajoelhada esse vídeo não é de agora esse vídeo é de alguns anos atrás não sei de quantos anos atrás esse vídeo não é de agora o vídeo do avião das galera segurando na roda é de agora eu pensei que era montagem quando eu vi a primeira vez parece aquele filme do zumbi aquela foto interna do avião também com o Brad Pitt o Guerra Z aquela foto interna do avião também é de agora acredito eu que sim o nível de desespero do cara o cara tem a fé de que ele vai conseguir ir pendurado no avião de tanto medo que ele está de que aquilo aconteça eu fico imaginando as pessoas que tentaram entrar no compartimento de bagagem que não tem menor aquecimento e que não chegam morrem congeladas morrem congeladas mas não vai cachorro nas bagagens quando vai eu já sei disso porque quando vai você tem que avisar o piloto para o piloto ligar o aquecimento porque não tem aquecimento naquele compartimento André desculpa interromper de novo por conta do delay vai acontecer isso quantas vezes você quiser interromper queria aproveitar que eu estou por aqui eu tenho visto bastante gente comparando o que está acontecendo lá com o governo daqui e eu queria que você explicasse porque são duas situações completamente incomparáveis como assim qual a comparação as pessoas estão comparando a tomada do talibã com o que o bolsonaro está tentando fazer aqui eu queria que você explicasse porque que essas situações são completamente insanas de serem comparadas eu não costumo comentar com política brasileira mas é não é absolutamente nenhum nível comparável o que está acontecendo lá e o que acontece aqui existe um problema político no Brasil você tem como você tem uma questão de imagem uma questão de fala de lideranças políticas que em democracias que podem causar problemas para a própria democracia no sentido de fraquecer instituições etc e tal isso pode acontecer em qualquer lugar pode acontecer em Israel pode acontecer no Brasil pode acontecer na Argentina pode acontecer nos Estados Unidos a democracia ela não é uma existe existe um livro até como as democracias morrem existe sim uma 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 conduta que o líder precisa ter para fazer com que você tenha sempre instituições mais fortes ao mesmo tempo existe sempre isso não é uma coisa que existe só no Brasil existe uma briga entre o executivo e o judiciário sempre existe existe Israel há pouco tempo atrás também é uma briga entre a procuradoria e o executivo a procuradoria que estava processando Netanyahu e o Netanyahu acusando que existia uma ditadura da procuradoria que estava processando ele e obviamente que ele não escolhe quem são os procuradores e obviamente ele sendo acusado se daqui a pouco fazem uma lei dizendo que quem é acusado de corrupção não pode concorrer então é como se ele diz que isso é antidemocrático porque enquanto não tiver um julgamento propriamente dito que o condene por alguma coisa então ele ele ainda goza da liberdade dele de poder concorrer se proibirem ele então você está tentando está tendo o que eles chamam de interferência do judiciário no sistema eleitoral e tudo mais então isso é uma coisa que é do debate democrático dentro dos países que existem esses problemas esse debate às vezes mais acalorado menos acalorado etc e tal mas não tem nada a ver o que acontece no Brasil do que o que acontece o que aconteceu agora no Talibã com o Afeganistão é incomparável é a mesma coisa se você querer comparar o que aconteceu crimes que acontecem no Brasil com ou seja sei lá a gente poderia comparar agora o crime organizado no Brasil com o crime organizado na Itália ou por exemplo o tráfico de drogas aqui com o tráfico de drogas na Venezuela que é acho que 60 mil vezes pior o controle do Estado ele é das instituições o Estado brasileiro ele tem instituições bastante fortes até na minha opinião um dos países mais estáveis da América Latina o Chile o Brasil o México então são países que tem instituições muito fortes não tem nada a ver com o Afeganistão então acho que a pessoa que está comparando está tentando de uma forma equivocada argumentar a sua insatisfação ao governo atual do Brasil ele pode fazer isso de formas com argumentos mais plausíveis vamos colocar dessa forma eu tenho uma última pergunta sobre o Talibã tu disse que a visão deles é sempre se expandindo então eles não vão parar aí a ideia se a ideia deles é expandir a ideologia deles ali pelo território a gente não tem nenhuma garantia de que eles vão ficar só na Afeganistão não por isso que eles fazem alianças com outros grupos então o Hamas já reconheceu eles eventualmente aí o Irã vai ter um diálogo com eles e obviamente que você tem muitos interesses mas eles gostariam de se unir com outros se unindo com outros eles ficam mais fortes isso sim é uma ideologia imperialista e a gente não tem garantia que isso não chegue cada vez mais perto isso eu acho difícil acontecer aquela invasão islâmica é um ocidente então isso seria isso é o é o é o é o objetivo final quando eles entraram na casa onde estava o Bin Laden lá no Paquistão eles trouxeram os materiais de dentro a propósito incoerência eles encontraram pornografia nos computadores do Bin Laden é a gente estava falando do pessoal e tal é eles eles encontraram cobra tanto das pessoas de como viver da maneira mais idônea e lá 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 diante do que ele acredita e ele que é o cara que deveria exato viver dessa forma é o que menos dá o exemplo exato e aí ele eles pegaram um mapa que tinha o mundo inteiro verde ele tinha um verde que era crescente o mundo o Afeganistão os países em volta o Oriente Médio inteiro depois todo mundo islâmico depois a Europa os Estados Unidos América do Sul e tudo verde então a ideia ultimate goal seria o objetivo final seria converter todo mundo para o islã como a religião do último profeta que mais uma vez eles vêm e eu não estou falando que os muçulmanos veem isso pelo amor de Deus a maior parte dos muçulmanos não pensam dessa forma é uma minoria que pensa dessa forma mas é uma minoria de 10% são 300 milhões de pessoas são menos são 150 milhões de pessoas e dessas 150 milhões de pessoas 3% dos 10% estão dispostos a fazer a uso da violência para implementar essas ideias o que dá mais ou menos 2 ou 3 milhões de pessoas é bastante gente tendo disposto a pegar em armas o que eu ia dizer assim quando eu digo esse chegar mais perto da gente eu não estava nem pensando nesse sentido de tomada mas eu digo assim por exemplo a gente tem aí países recebendo muitos imigrantes que vão e vai vai muita gente vai muita gente então cada vez que se chega 10 mil pessoas 100 mil pessoas 200 mil pessoas e no meio dessas 200 mil pessoas que tem muita família criança e que se estabelece em outros países vai um desgraçado que 15 dias depois está cometendo um ataque no meio de Paris sabe assim então esse problema do terrorismo lobo solitário que aconteceu em Paris que são pessoas que ou nasceram na França ou em outros países europeus mas são descendentes de imigrantes de países do norte da África ou do Oriente Médio eles estão num limbo de geração a geração que chegou sobreviveu a segunda geração é grata por poder estar lá e a terceira geração não se encontra ela não se identifica nem com cá nem com lá e aí vem um grupo e fala olha vou criar um califado aí vira real e aí o cara sente um senso de propósito aí tem um processo de awakening que seria o acordar que é o que a gente chama de o processo de radicalização foi feito isso com alguns pilotos dos aviões do 11 de setembro um dos pilotos que era um libanês ele estudava numa universidade em se não me engano era em Hamburgo na Alemanha tem um filme que se chama A Célula de Hamburgo eu acho que é Hamburgo eu tenho quase certeza e ele não era nem religioso classe média não religioso e devagarzinho tinha um cara lá no universidade começa a fazer um contato com ele começa a levar ele para a mesquita começa a fazer aula começa a levar ele começa a mostrar um monte de coisa começa a explicar um monte de história com aquela retórica narrativa que vai voltar ele ao ódio etc e tal e devagarzinho aí ele vai para o Afeganistão faz um treinamento volta devagarzinho tem um processo de radicalização você pode fazer isso com qualquer coisa isso foi feito com com essa ideologia você pode fazer isso com outras ideologias também isso foi feito com ele e ele foi e jogou o avião nas torres e ele era casado e a mulher dele não sabia ela não sabia? não era só mais um dia de trabalho não sabia ele ligou do aeroporto ficou em silêncio desligou entrou no avião não falou nada então assim existe aqui uma uma cara que loucura então existe aqui o que a gente chama de awakening que é esse processo de radicalização etc e tal que vai devagarzinho conquistando então essa galera que está na Europa os imigrantes a maioria deles eles querem isso que a maioria das pessoas no mundo também quer ter um trabalho ter dinheiro poder comprar comida ter coisas que possam te dar uma vida minimamente confortável cuidar dos seus filhos e acabou e você tem um você viver sua vida dessa forma existem algumas pessoas que não que almejam mais e outras pessoas que almejam também destruir tudo eu acho que a Europa pode chegar a enfrentar problemas sérios com o terrorismo no futuro e aí vai ter uma série de equilíbrios e desequilíbrios que vão acontecer em leis dentro da Europa para fazer com que ao mesmo tempo que existe um Homeland Security uma segurança nacional interna que evite atentados uma uma proteção aos direitos de privacidade e direitos civis da população numa democracia como é que você vai fazer escuta com um cidadão do seu próprio país sem acusação você tem que ter um motivo aí o juiz vai ter que permitir isso só que se você tem que escutar um monte de gente é complicado ou você vai fazer isso ilegal aí você vai fazer uma violação então os serviços secretos podem até fazer violação jurídica dentro do próprio país sem a polícia saber ou sem o sistema jurídico saber porque muitos países tomam a decisão do seguinte eu prefiro violar evitar um atentado do que não violar e gente morrer então vai cada vez ter mais esse dilema o dilema da onde é a linha tênue entre o direito da democracia e individualidade e proteção de dados jurídicos que cada cidadão goza numa democracia e a proteção do país em si então esses dilemas podem chegar até ao extremo de um filme que eu poderia até trazer aqui uma cena de um filme pode trazer uma cena de um filme claro porque as vezes dá spoiler e as pessoas não gostam mas tem um filme que chama Untinkable impensável com Samuel L. Jackson e existe assim eles prendem um americano convertido ao islã que se radicalizou e esse cara colocou quatro bombas nucleares em quatro cidades americanas e as bombas eles tem certeza que as bombas estão colocadas ou a inteligência americana ele fez um acordo com não sei quem roubaram quatro bombas soviéticas trouxeram os Estados Unidos botaram em quatro cidades americanas e elas estão com o relógio ligado e elas vão explodir eles tem 48 horas 72 horas e o cara está sob custódia deles dos Estados Unidos numa base americana o cara está dentro de um lugar lá e ele não quer falar onde as bombas estão se as bombas explodirem a estimativa deles é que iam morrer instantaneamente 15 milhões de americanos o que você faz imaginando hipoteticamente uma situação tão drástica como essa que seria o limite disso até aquele alicate na unha então qual é o limite é que esse cara ele está disposto a morrer então mas é que está essa questão no filme traz bastante a discussão entre exército e FBI o exército querendo fazer qualquer coisa e o FBI dizendo não peraí você tem a constituição então você tem uma constituição você não pode violar a constituição e aí o cara do exército vira e fala se isso aqui se a gente não violar a constituição não vai ter mais sua constituição vai acabar a constituição enfim não vou dar ideias do filme mas trazem a esposa dele trazem os filhos ele não mostra uma cena um filme rolidiano claro mas é mas assim você traria os filhos do cara e colocaria na frente dele e falaria olha você vai ter que falar então é complicado são dilemas eu trouxe esse dilema ao extremo por para quem está nos escutando também pensar mas assim obviamente que a gente está exagerando mas nos estados na Europa existe todo uma um dilema muito grande em como investigar pessoas que são cidadãos desses países e que automaticamente apesar de serem cidadãos desses países são contra esse país tu viu o filme o mauritano o mauritano não não vi é sobre um cara da mauritânia que ele é acusado de estar envolvido no 11 de setembro aí pegam o cara e no fim ele não tinha nada a ver com o setembro mas eles fazem o cara confessar por meio de tortura assim não teve vários e o cara escreveu um livro sobre isso tem várias coisas erradas também que o ocidente fez na guerra do terrorismo eu lembro que no meu mestrado a gente teve uma das eu fiz mestrado em contra-terrorismo e segurança nacional em Israel e uma das matérias era dilemas legais em contra-terrorismo tinha um tinha dois dois cursos dentro da faculdade dentro do mestrado um era dilemas legais um era dilemas democráticos em contra-terrorismo em contra-terrorismo e aí você tem todas as as dissertações dos professores desses temas e os exemplos então eu fiz uma comparação da Espanha na época isso era 2013 2014 eu fiz uma comparação da política antiterrorista da Espanha entre 2000 e 2004 2001 entre 11 de setembro e os atentados de Madrid e 2004 em diante entre 2001 e 2004 a Espanha que se uniu aos Estados Unidos na sua guerra contra o terrorismo e mandou forças para o Afeganistão na época com o Bush eles aplicaram uma regra dentro da Espanha que é inimaginável eles tinham uma pessoa que fosse presa pela polícia da Espanha acusada de um movimento com terrorismo e assim não precisa ser turista não precisa ser de fora do país um espanhol nascido na Espanha que fosse preso sob a suspeita de envolvimento com terrorismo não foi provado nada ainda durante todo o processo investigativo até o julgamento a decisão ele não tinha direito nem advogado nem escolher advogado nem informar a família nem de ligação telefônica nem de receber visita nem de escrever uma carta ele não tinha direito de absolutamente nada que uma pessoa que pertence que é cidadão de um país democrático tem quando ele é preso isso de 2001 ou 2004 e por que isso mudou depois de 2004? porque aí depois a esquerda entrou no poder na Espanha e mudou isso porque quem estava no poder quem estava no poder era a direita mas mesmo assim a Espanha é um país democrático então eu acho que o que eu estou dando exemplo não é nem de esquerda e direita porque eu posso dar a gente acabou de dar um exemplo incoerente da esquerda aqui no Brasil no caso aqui a gente está falando de o quanto as pessoas estão dispostas para fazer com que o país fique seguro tem gente que vai falar que isso é justificável aliás eu como especialista em contra-terrorismo entendo que existem algumas coisas que um país precisa fazer para poder fazer com que o seu front o seu homeland security o seu sua segurança nacional fique segura e algumas dessas coisas vão ser questionadas por juristas procuradores promotores por causa de o que eles chamam de invasão ou obstrução dos direitos civis dos cidadãos por exemplo escuta por exemplo se você tem uma população que está aqui que você que está na França que você sabe que são radicais etc e tal que estão dando aula de radicalismo você tem que colocar uma escuta numa mesquita você tem que colocar uma escuta numa mesquita ou numa igreja não importa numa sinagoga estou dizendo hipoteticamente assim se você sabe que existe um grupo de pessoas que pode eventualmente dali surgir um atentado você precisa escutar essas pessoas então vou dar um exemplo agora que aconteceu em Israel isso hoje não pode ser feito eu acho que isso na prática é feito em algumas situações e juridicamente não pode ser feito aleatoriamente o que aconteceu em Israel durante a pandemia eles queriam detectar quem tinha mais chances de ter sido contaminado no ano passado então eles fizeram e o serviço secreto de Israel o Shimbeth não o Mossad que é o serviço secreto externo mas o serviço secreto interno eles tem muita tecnologia em contra-terrorismo então eles podem por exemplo fazer ligar e verificar fazer uma verificação ativa dos celulares ligados nas ruas e eles veem onde as pessoas estão através do celular no bolso então se eles sabem que uma pessoa está contaminada e essa pessoa foi para o supermercado eles fazem retroativo eles veem para onde a pessoa foi e aí eles veem todos os celulares estão em volta dessa pessoa e entram em contato com ela e falam assim você no dia tal na hora tal ontem cruzou com uma pessoa na rua durante 20 segundos e essa pessoa está contaminada então vai fazer um teste e aí o que aconteceu essa proposta foi dada e aí chegou no procurador geral e o procurador geral falou assim a gente só vai autorizar o serviço secreto de ceder essas informações ao ministério da saúde contanto que nenhuma outra informação das pessoas seja usada contra elas sem nenhum não importa o motivo por causa dessa por causa das informações serão descobertas por causa dessa quebra então se você por exemplo entrou no celular e você vê que o cara está vendendo alguma coisa que não deveria vender você não pode usar isso por causa da descoberta que você fez por causa do coronavírus então isso é uma coisa agora Israel tem um estado de direito muito forte a pergunta é se todos os estados conseguem ter essa mesma regra os estados de primeiro mundo conseguem mas eu acho que alguns estados não conseguem ter esse tipo de regra fora que o tamanho do país também tem muita influência os estados são divididos em estados como a federação como o Brasil é muito diferente quem manda nas polícias são os governantes não é o presidente nem o prefeito por aí mas a gente só confia que eles vão cumprir a regra porque saber que o governo tem tanto poder assim já dá um aperto então e aí eu acho que assim é justamente isso que esse é o entendimento na minha opinião mais importante da democracia o governo ele é o mecanismo do estado ele é ele é o motor e a roda do estado o estado é o carro né está dentro do carro o governo é o motor né e a roda pra poder funcionar determinadas coisas ele tem que funcionar estritamente onde ele tem que funcionar e onde ele não tem que funcionar ele não pode funcionar ele deveria ser assim né no final das contas então insegurança pública então assim você sente estado mais e sente estado menos nos estados unidos você vai abrir uma empresa você vai fazer um monte de coisa você nem sente o estado pega uma arma e dá um tiro pra cima vê se você não sente o estado você vai sentir o estado na hora vai chegar um monte de gente armada vai chegar a polícia vai chegar o serviço secreto você sente o estado incêndio você sente o estado desabamento que nem o prédio em Miami você sente o estado então você tem momentos que você sente bastante o estado momentos que você sente muito pouco o estado que seria o ideal que seria o ideal é mas quando o governo sabe de informações tipo pra onde tu foi pra onde tu pode ir usando como argumento a pandemia isso é perigoso porque como é que eu confio que eles vão realmente respeitar que vai ser só a pandemia por isso que o governo é formado por pessoas pelo povo que é a ideia da revolução americana é by the people from the people to the people é uma coisa assim deveria ser assim afinal das contas o governo no final das contas são pessoas como eu você e ela são pessoas mas é de fato então ou é um grupo seleto de pessoas que está lá depende do país em Israel por exemplo são pessoas que aleatórias que podem que vão trabalhar lá e que e que da mesma forma podendo trabalhar no jornal criticando o governo estão trabalhando pro governo então não tem é muito difícil acontecer isso entendeu de esse autoritarismo dentro de pessoas dentro do governo você tem outros problemas dentro do sistema público que você tem a fé com a efetividade e eficácia dos sistemas públicos que são aplicados por pessoas que são burocratas mas o autoritarismo ele vem através do controle total de quem são essas pessoas através de governantes que vão escolher pessoas etc que é o que aconteceu com o Hamas em Gaza por exemplo a gente está falando de Oriente Médio o Hamas conquista Gaza da autoridade palestina ele expulsa os burocratas que trabalhavam pro ministério da saúde da fazenda etc e tal palestina de Gaza da autoridade palestina do partido rival e colocam pessoas dele pra trabalhar nesses locais então imaginem assim eu vou inventar o nome do partido agora PDD que não existe no Brasil vamos supor que esse cara ganhe a presidência da república em 2022 aí ele vai demitir agora como se ele pudesse todas as pessoas trabalham pro governo federal e ele vai colocar só pessoas filiadas ao PDD com isso começa o autoritarismo mas isso não pode acontecer em países tipo Brasil por exemplo a gente imagina que isso não acontece mas eles podem escolher várias pessoas pra trabalhar junto com eles e a gente não faz a menor ideia então você tem cargos de confiança e a partir disso mas todos os líderes podem contratar cargos de confiança conselheiros ministros etc e tal a questão é quem são as pessoas que trabalham na burocracia né então por exemplo se você chegar quem é agora o chefe do setor sudeste do tribunal regional eleitoral do estado de São Paulo não tem nada a ver com o presidente nem com o governador é um concurso público o cara foi subindo de cargo e tal agora se o cara é demitido o governador vem e bota alguém da família dele aí é autoritário foi o que aconteceu num exemplo muito simples assim que aconteceu com a validação das vacinas né que a gente tinha dois setores dentro da Anvisa que tinha o setor ali que eram cargos de confiança mas existia a parte técnica e a parte técnica era toda de muitos anos não teve essa troca não tem essa troca de governo pra governo então aí fica nesse impasse de ok podemos confiar porque tem a parte técnica não podemos porque tem a outra parte como é que fica isso mas existe de fato os cargos que não são passados exatamente e são milhões de pessoas né o Brasil deve ter um milhão e meio dois milhões de funcionários públicos é muita gente que é concursada e que não muda concursada ou outros mecanismos mas são pessoas que trabalham nesses locais e que não e mudam o tempo todo tem gente se aposentando gente nova entrando etc e tal o Brasil é uma democracia né agora se você for pro Irã é não sei exatamente quanto a pessoa que trabalha num cargo alto no sistema eleitoral lá é contra o governo entendeu porque é ele tem que estar alinhado com a revolução Cuba mesma coisa tem que estar alinhado com a revolução senão não vai trabalhar sim que é o que a União Soviética fazia você faz parte do partido você tem as suas regalias os seus os seus privilégios o partidão a gente conversou com o Leonardo Lopes aqui ele foi pra pra Coreia do Norte e ele falou de várias situações assim que até os guias que tem contato são necessariamente do partido não tem como não ser quem não é não diz sabe ele falou todo mundo é quem não é não diz porque não é maluco de dizer exato então é e como existe uma questão ali de pontuação quase então as pessoas tentam fazer mais ainda pra se mostrarem mais crentes naquilo tudo pra que tenham mínimas vantagens como um legume não podre é uma coisa absurda a gente tem coisa na plataforma Vitão tá demorando a minha pra carregar então vamos começar tá bonito aqui viu foi abriu agora abriu vamos lá o Reinaldo SS ele sempre participa com a gente mandou boa noite a todos na minha opinião tanto Afeganistão quanto Palestina são povos que na sua grande maioria são utilizados como manobra na mão de países como Estados Unidos Reino Unido França Rússia a extrema minoria é composta por extremistas terroristas vou mandar outra na sequência tá deixa eu continuar lendo porque daí responde de uma vez só ele mandou várias que eu saiba todos esses terroristas estão armados com armamento dado ou financiado por algum destes países com a promessa de ajudar na luta contra algum inimigo depois esses países saem e deixam o exército armado que em pouco tempo usa esse armamento contra o povo em geral eu vou ler tudo dele na sequência tá que assim na minha opinião todos os conflitos existentes nos países árabes a religião é utilizada como motivo quando na verdade apenas busca por poder os outros países apenas se envolvem no conflito para justificar gastos bélicos não sou nenhum defensor de nenhum extremista acho que essa é a última dele todas são dele todas são dele mas será que continua no mesmo assunto para deixar bem claro minha crítica é que países financiam guerras prometendo liberdade e além de não resolverem a questão muito complexa deixa o conflito sem solução e com mais armas e mais problemas 20 anos jogado fora em apenas 48 horas será que acabou o dinheiro por conta da crise essa é a pergunta dele acho que ele continua aqui mas acho que a gente pode porque ele fala assim André você estaria disposto a um debate construtivo com alguém como Walid Rabah é isso é esse o nome sabe se existe algum movimento nesse sentido desculpa só para concluir sabe se existe algum movimento nesse sentido entre Israel e Palestina que não envolva os grandes players que falei anteriormente obrigado pela paciência pronto então em relação a pergunta dele assim ele afirmou bastante coisa em relação a pergunta de acabou o dinheiro não não acabou o dinheiro os Estados Unidos tem um PIB bem maior hoje do que tinha em 2001 então eles não saíram da Afeganistão por causa de dinheiro até porque o orçamento orçamento anual de defesa nos Estados Unidos é 800 bilhões de dólares por ano meu Deus eu não consigo visualizar esse dinheiro é bastante dinheiro 800 bilhões de dólares é um pouco eu não sei acho que deve ser um pouco é um pouco menos que o PIB do Brasil né e assim essas teorias de que os países invadem outros países por causa de armas ou por causa de petróleo ou por causa de interesses econômicos únicos exclusivamente é uma teoria os países tem vários motivos por entrar em guerras ou em conflitos vingança ideologia motivos sociais interesses e aí tem o interesse econômico mas tem outros interesses pode ter interesse ideológico de direitos humanos e aí é justificável armas em si não é um motivo especificamente porque essas armas americanas são bancadas pelos Estados Unidos então eles estão lutando uma guerra que as armas estão sendo usadas fabricadas por eles mesmos então eles estão gastando dinheiro na fabricação das armas você pode argumentar que as fábricas estão ganhando dinheiro mas as fábricas são privadas nos Estados Unidos as empresas de armas não são públicas mas aí não pode existir um negócio e governo e empresas você tem uma teoria que diz sobre a sustentabilidade de indústrias bélicas dos países esses países que tem indústria bélica precisam vender para outros clientes além do seu próprio país porque o seu próprio país não vai conseguir comprar o suficiente para sustentar a sua indústria bélica não precisa que você tenha uma fábrica de armas numa sala aí você vai vender 100 armas por mês e tudo ótimo mas se você fizer uma indústria grande você precisa vender para fora só que você não faz guerra vendendo pistola você faz guerra vendendo outras coisas não só isso então assim eu acho que parte das afirmações que ele colocou não são corretas os povos afegãos e palestinos não são massa de manobra dos países ocidentais no caso o povo palestino foi durante muitos anos massa de manobra dos lideranças árabes foram usados durante 70 anos para poder continuar perpetuando o conflito com Israel até que acabou o conflito e começaram a fazer paz com Israel ou seja ter relações com Israel falamos aqui no nosso e então agora em relação aos afegãos não são massa de manobra o afeganistão ele era de interesse nacional dos Estados Unidos destruir a infraestrutura da Al-Qaeda e prender ou matar Bin Laden porque ele cometeu o maior atentado terrorista da história e matou 3 mil americanos e aí isso não podia ficar sem resposta e o motivo da guerra nesse caso é vingança sim você tem que vingar na visão obviamente deles o nacionalismo americano é muito forte a identidade nacional como é que aquela cena como é que ficaria a a a imagem dos Estados Unidos no mundo daqueles que precisam do apoio americano vis-à-vis outros países mais agressivos e antagônicos aliados dos Estados Unidos se os Estados Unidos não fizessem nada depois do 11 de setembro então obviamente que aqui existe uma necessidade de segurança nacional de fazer alguma coisa e nesse caso daqui a gente não está falando a gente está falando do exército dos Estados Unidos eles não vão atirar dois mísseis e ir embora vai existir uma ação militar robusta para poder evitar que isso volte a acontecer e isso foi o que aconteceu agora em relação a armou e foi embora isso não eu acho que não tem muito a ver assim eles erraram os americanos erraram em muitas coisas o Biden não foi o Biden foi o Kerry o John Kerry quando era secretário de Estado falou para o Netanyahu que foi primeiro ministro de Israel em 2013 aprenda conosco o exemplo afegão nós armamos e treinamos o exército afegão vocês precisam armar e treinar o exército palestino e ele vai ser a força de segurança que vai fazer vocês ficarem seguros e ele escreveu no Twitter recentemente ele falou ainda bem que eu não escutei ele porque o exército afegão simplesmente não funcionou e veio o Talibã e tomou o poder então assim um grande medo de Israel é isso se sair de mais regiões que os palestinos reivindicam sem negociar e sem ter uma força militar forte presente que possa manter a segurança o Hamas vai tomar o poder em outros lugares também em relação a pergunta que ele me fez sobre discutir com o Alid Rabah que é o presidente da Federação Palestina no Brasil eu discuto e debateria com qualquer pessoa inclusive com o senhor Alid acredito que o senhor Alid já tenha tido diversas afirmações antissemitas no Brasil em diversos locais na televisão em podcasts e a Federação Palestina no Brasil infelizmente é uma organização que representa o ódio puro contra o Estado de Israel ele não representa os interesses dos palestinos no Brasil e nem muito menos ele está engajado em conversações para trazer os players para a mesa palestinos e israelenses a conversarem eles espalham propaganda de ódio contra Israel que foi o que aconteceu agora em maio por exemplo altidores espalhados no sul do Brasil dizendo que Israel mata expulsa e assassina em vermelho com sangue etc e tal não é assim que você trabalha trabalha com construindo pontes no caso alguns anos atrás acho que dois anos atrás eles espalharam mentiras a respeito de pessoas que apoiavam o boicote contra Israel um movimento racista antissemita chamado BDS que é movimento de boicote desinvestimento e sanções já está ilegalizado em muitos estados americanos alguns países estados da Europa também ilegalizaram e tudo mais eles publicaram uma série de pessoas que apoiam o movimento a gente fez um levantamento 70% das pessoas que eles colocaram nos placares deles eles botaram os placares na na acho que na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 70% dos nomes não apoiam o movimento eles mentiram eles usaram o nome de qualquer pessoa colocaram lá essa atriz aqui de Hollywood apoia e obedece mentira nunca apoiou então assim além de enfim várias coisas ele teve audácia mais uma vez eu conversaria muito com ele mas a gente talvez não chegaria a nenhuma conclusão responderia perguntas etc e tal seria muito respeitoso mas não ficaria calado em nenhum momento em relação a alguma mentira teve uma vez que ele fez uma palestra em Ponta Grossa se não me engano que ele disse que o nazismo imitou o sionismo ele falou que o nazismo que foi a ideologia que matou assassinou 6 milhões de judeus inclusive os meus bisavós se inspirou no movimento nacional de auto determinação do povo judeu que desde 1870 leva judeus para uma região que era otomana para poder montar um lar nacional para os judeus mas qual era a justificativa do argumento dele manchar a imagem do sionismo ele sabe que isso é mentira provavelmente dentro do próprio argumento dele o próprio argumento dele ele estava falando que daqui a pouco ele vai ligar aqui pedindo para vir aqui direito de fala ele falou que ele falou muitas pessoas falam que o sionismo imita o nazismo mas na verdade o nazismo que imita o sionismo ele estava tentando manchar a imagem quando você não tem argumentos para falar do que está acontecendo agora você volta 150 anos atrás que as pessoas não conhecem e você inventa alguma coisa para falar sobre isso então existe essa tentativa de transformar de deslegitimar de desumanizar a ideologia nacional que criou o movimento nacional que acabou gerando a criação do estado de israel 80 anos depois do surgimento dessa ideologia desse movimento na verdade é um movimento a ideologia sempre existiu os judeus já foram soberanos naquela terra milhares de anos atrás e sempre teve presença de judeus naquela região a questão é que eles foram expulsos e depois foram expulsos de vários outros lugares da Europa do norte da África do oriente médio e acabaram mantendo uma presença judaica naquela região e depois acabaram voltando a gente falou bastante disso quando a gente conversou a questão é que para poder justificar que isso está errado moralmente você equipara isso alguma coisa que não tem o direito de existir é a mesma coisa que os nazistas faziam com os judeus para justificar o ódio aos judeus para os alemães não judeus perseguirem judeus na rua inclusive e dedurarem onde estão os judeus escondidos você fala todas as coisas que estão acontecendo de ruim na Alemanha são culpa dos judeus tudo que está acontecendo de ruim na Rússia czarista antes da revolução soviética é culpa dos judeus é antissemitismo clássico é a mesma coisa que ele fez em outras palavras mais mensagens não acabou isso isso não é ilegal declarações assim como você faz isso através se ele fizesse isso através de judeus seria um crime de ódio como ele faz através de Israel como Estado e nação do povo judeu ele usa o coletivo do povo judeu e não o indivíduo e a religião do povo judeu aí você ainda não está tipificado existe todo um trâmite jurídico que está em curso para fazer com que as instituições brasileiras e universidades até mesmo o próprio Brasil adote a definição do IHRA do International Holocaust Remember Alliance que é uma organização internacional que é a aliança de memória do holocausto uma organização judaica de mais de alianças aí de mais de 80 70 países que define o antissemitismo contemporâneo porque ele vai se moldando o antissemita ele vai entendendo onde ele não pode porque ele não vai conseguir falar porque já é ilegal então ele vai mudando vai adaptando para ele conseguir eventualmente externalizar isso então isso foi mudando então declarar por exemplo que o Estado de Israel é um empreendimento racista ou fazer comparações do nazismo com o conflito palestino-israelense que é triste e inutece a todos nós mas não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra é um tipo de antissemitismo porque se você está pegando e dando adjetivos do algoz do povo judeu ao povo judeu sem nenhuma justificativa de fato de prática você está tentando comparar o sofrimento do povo judeu com o sofrimento do povo palestino através de quem fez esse sofrimento de verdade acontecer você está nomeando que os judeus na verdade são nazistas porque eles estão se defendendo de ataques terroristas ele fala existe todo o argumento falando não mas na verdade o buraco é mais embaixo o problema não é a faixa de gás a gente tinha que voltar para a ideologia sionista que quis criar um lar nacional judaico naquela região sim porque o povo judeu é proveniente da judéia ele não é proveniente da Angola e nem da Argentina ele vem dali a origem do povo judeu é aquela região se você escavar em Jerusalém ou se você escavar em algum lugar em Israel na Galiléia você encontra sinagogas você encontra túmulos você encontra escolas de estudo você encontra passagens você encontra cidades que foram construídas há 500 anos atrás há mil anos atrás ou seja não é algo inventado existe todo um estudo arqueológico no final das contas em relação a isso eu estou falando em relação ao povo e tem toda tentativa de você também tentar tirar a legitimidade do nacionalismo judaico no sentido de é apenas uma religião religiões não merecem países mas ele erra a religião judaica ela é a religião do povo judeu porém o povo judeu que é descendente do povo hebreu ele é povo antes de existir a religião afinal a passagem eu sempre falo isso a passagem tradicional que os judeus fazem da páscoa judaica que é a lembrança da saída do Egito o que é a saída do Egito é a saída do povo hebreu escravizado no Egito e isso antecede a bíblia a entrega dos dez mandamentos eu não sou teólogo sou totalmente cientista político sou cientista no final das contas acredito na academia mas eu estou trazendo esses temas de forma científica isso antecede a dita revelação divina então o povo é povo antes de ter religião e se todos os povos tem direito à determinação inclusive o palestino o povo judo também tem e é isso que eles não aceitam pelo menos ele não aceita tu disse que antes no início da conversa que desrespeitaram cessar fogo desse último conflito que teve como é que está a situação agora e por que que aconteceu esses ataques essa mini confusão que rolou há pouco tempo qual foi o motivo olha a jihad islâmica lançou um foguete e foi interceptado no ar eles disseram que foi uma resposta a uma entrada do exército em Jenin que é uma cidade palestina na Cisjordânia para prender um terrorista então o exército entrou eles prenderam uma pessoa que era procurada e na saída teve um grupo de pessoas que abriu fogo contra o exército de Israel o exército de Israel respondeu e quatro palestinos morreram e a partir daí eles jogaram um foguete e a partir daí começou a ter mais ou parou não não parou Israel respondeu e parou é que está assim ainda não está fechado o acordo final de trégua a longo prazo com Hamas enquanto não tiver um acordo a longo prazo fechado a janela vai fechando e as chances de uma escalada é maior Israel não concorda em deixar mais o dinheiro do Qatar entrar em dinheiro eles mandam dinheiro por mês para o Hamas em cash em dólar para desafogar um pouco a crise econômica lá e parte esse dinheiro vai para terrorismo Israel não quer mais deixar esse dinheiro entrar eles estavam deixando até então mas aquele cessar fogo que aconteceu depois das confusões ele foi desrespeitado? não essa é a primeira vez que jogam foguete eles começaram a jogar balões incendiários que é um nível mais baixo mas depois que assinaram aquele cessar fogo que a gente viu na imprensa não aconteceu mais nada a situação agora como é que está? a situação agora está calma está de boa quer dizer não está calma ela está tensa mas não está tendo atritos de violência propriamente dita todos os dias saquei só para a gente encerrar a gente falou muito da situação em si sem muita opinião mas eu queria saber a minha opinião com a tua visão não com a tua visão o que você acredita que vai acontecer porque a gente tem assim aonde? no Afeganistão no Afeganistão porque a gente tem assim a possibilidade dessa tomada ser brusca ser não tão brusca ser lenta ser acelerada o que você acha que vai acontecer como é que você vê esse cenário agora próximos seis meses? eles vão eles vão tomar muito cuidado com as consequências das ações que eles vão tomar o Talibã eles voltaram ao poder 20 anos depois e eu acho que eles vão tomar muito cuidado com as ações que eles vão tomar com as regras que eles vão impor com perseguições a opositores que eles vão ter porque eles não querem perder essa reconquista e mas eles e eu acho que eles vão se dar o tempo de implementar isso ao longo prazo então não acho que vai eu não acho que eles vão começar rapidamente fazer isso então em seis meses eu acho que a situação vai continuar lenta vai ter uma transição de poder lenta eles vão eles vão nacionalizar o exército eventualmente vai ter aí anistia por um monte de gente vão ter alguns dissidentes eventualmente vão ter algumas prisões mas eu não acho que vai acontecer de cara algo extraordinário que drástico mais do que a gente viu pessoas fugindo sim etc e tal mas eu não acho que vai ter fuzilamentos nas ruas nesse momento mas eles primeiro vão controlar tudo vão controlar a internet vão controlar a imprensa vão querer mostrar usual business pro mundo pra depois aí implementar várias coisas que foi o que o Irã fez também mas em termos práticos as tais leis eles vão ser implantados eu não sei eu não sei então aí tem que entender o que que significa pra eles limites do islã eu não sei o que que significa pra eles limites do islã se ele for ao islã o pé da letra de acordo com a interpretação mais fundamentalista que tem as mulheres não vão poder trabalhar eles falam que as mulheres vão poder trabalhar tem que saber em que no que o marido disser ou no que a mulher quiser é que tá então a gente pode esperar que as violações que os direitos civis de todo mundo vai diminuir isso sem dúvida nenhuma vai diminuir e é assim é muito mais difícil é um povo que nunca teve a liberdade depois de experimentar é muito mais difícil conseguir conter né vai ser uma situação muito mais complicada agora porque não é só entende não é só uma questão de o mundo mudou quando aconteceu antes era assim e agora não é porque na verdade você pegou um monte de gente deixou elas viverem 20 anos uma liberdade não a ideal mas já muito mais do que tinham as mulheres trabalhando estudando enfim e aí do nada você tira de novo existe alguma alguma chance de do povo se rebelar pois é eu queria saber sem armas existe algum grupo dentro que se opõe deve haver eu não acho que deve haver grupos organizados tão fortes como existem no Irã mas existem existem alguns grupos que vão querer se opor vão protestar e aí vai ter que ver o que vai acontecer agora sem armas você não consegue tirar eles do poder infelizmente eu queria fazer uma pergunta antes de antes da gente encerrar eu queria saber André sobre a guerra civil no Líbano a da década de 70 porque eu não sei se você sabe minha família é libanesa então eu escutei já algumas versões de pessoas que viveram na guerra de pessoas nativas e foi essa guerra justamente que fez com que minha família fugisse do Líbano para o Brasil você lembra de onde eles eram? foi? você lembra de qual região eles eram? sim é Razi é interior do Líbano ok eu queria saber outra perspectiva né queria saber da sua então a guerra civil no Líbano a guerra civil qual a perspectiva desculpa te interrompi é eu queria saber da sua visão do estupim quem estava encabeçando a guerra e qual o reflexo que ela tem no conflito de hoje o Líbano é uma é triste a história do Líbano né porque o Líbano sempre foi um a Suíça do Oriente Médio é eu tenho uma amiga libanesa que fala que o Líbano na verdade não é árabe ele é fenício ele é mediterrâneo ele é levantino essa arabização que foi feita o Líbano na verdade isso aconteceu nos últimos 100, 200 anos não era assim etc e tal enfim o Líbano tem ele é sectário né você tem várias religiões representadas por pequenas grandes minorias né são 10, 15% aqui 10, 15% ali isso formou um mosaico libanês com a entrada de palestinos ou árabes da região da palestina que fugiram em 48 depois que se juntaram com lideranças da OLP que fugiram da Jordânia em 70 esses armados e organizados de forma paramilitar o sul do Líbano se transformou num caos porque eles estavam usando o sul do Líbano para atacar Israel e hostilizavam os cristãos libaneses que moravam no sul do Líbano e se não me engano também os xiitas porque os palestinos são sunitas e começou realmente existiu aqui uma 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 série de acusações o que eu já escutei de estopim da guerra civil foi um casamento de um palestino que acho que tinha tido algum massacre em algum lugar de palestinos contra cristãos e e aí eles estavam num ônibus voltando de um casamento atirando pra cima comemorando e parece que os cristãos foram até esse ônibus pararam o ônibus mataram todo mundo e que eram palestinos e aí começou meio que a guerra civil a guerra civil é que colapsou o exército libanês não existia mais nada de união nacional e cada um vai lutar pela sua tribo pela sua etnia pela sua religião então eram grupos opostos lutando você tinha aqueles que eram pró palestino síria síria é é é é de um certo modo e os grupos mais é pro estados unidos israel cristãos é no caso israel vai invadir o sul do líbano em 82 vai fazer várias operações até lá mas vai invadir o sul do líbano em 82 vai tentar proteger essas vilarejas cristãos estavam sendo alvejados e perseguidos por palestinos no sul do líbano vai empurrar a ULP pra depois do Rio Litane que logo depois de 4 ou 5 dias o exército israelense chega no Beirute e cerca a ULP que vai fugir pra Tunísia e daí a partir daí o que acho que Israel tentou fazer errado foi o Nation State Building eles tentaram ajudar a eleger um governo libanês cristão pró-Israel ou pelo menos não antagônico Israel assim as pessoas não precisam nesse lugar do mundo se morrer de amores mas se eles se reconhecem se aceitam já está ótimo e foi o que aconteceu foi eleito Bashir que foi presidente do Líbano por um breve período e foi morto depois pelos sírios e aí começou pelo sírio junto com palestinos e aí os cristãos se rebelaram e fizeram o Sabre Chatila que foi um massacre nos campos de refugiados palestinos e aí teve toda acusação em Israel de que Israel sabia e não fez nada para impedir tem gente que fala que não que Israel não sabia enfim virou um caos é o que é conhecido como a lama libanesa agora estão falando a lama afegã essa era conhecida como a lama libanesa e Israel ficou e aí Israel sai de Beirute acaba meio que não conseguindo implementar seus objetivos políticos os objetivos militares já tinham sido cumpridos porque a OLP já tinha saído e ido para a Tunísia e eles mantiveram uma zona tampão de 4 ou 5 quilômetros no sul do Líbano no sul do Líbano para impedir a chegada à fronteira encostar na fronteira com Israel de grupos radicais e nesse nessa presença a gente está falando de uma época você tem que lembrar também toda a questão regional e toda a questão global estamos falando da década de 80 onde estava rolando a guerra do Afeganistão já tinha acontecido a revolução islâmica os iranianos já estavam dentro do Líbano influenciando com as guardas revolucionárias na criação de um grupo que veio se tornar o Hezbollah que hoje é mais forte que o exército libanês então quando Israel sai do sul do Líbano em 2000 tirando o argumento do Hezbollah de manter suas armas esse argumento foi inventar um outro argumento agora de que eles podem continuar armados e assim você tem um grupo armado paramilitar terrorista que a gente chama de grupo terrorista híbrido é também terrorista é braço social é braço cultural braço médico você tem escola creche eles fazem tudo é que nem um grande partido que domina o país é tudo do partido o Estado é ele é tudo dele nada é além dele então o Hezbollah faz isso e o que acontece a ideia do Hezbollah é gradativamente dominar o Líbano posteriormente transformar o Líbano em um lugar onde os muçulmanos isso é do Hezbollah vão se tornar hegemônicos mais uma vez com a ideologia já iraniana xiita nesse caso então você tem uma grande fuga de pessoas que moravam no Líbano principalmente de cristãos mas também de muçulmanos que vão fugir vão para outros lugares antes da guerra civil durante a guerra civil depois no meio da guerra civil e você tem pessoas que vão tentar trabalhar para que o Líbano fique o tempo todo não estável então você tem o acordo que termina a guerra civil em 90 que meio que vende a soberania de política externa libanesa para a Síria aí você tem uma grande presença militar síria na guerra no Líbano até 2005 e aí quando a Síria sai do Líbano existe toda uma questão de presença iraniana junto com o Hezbollah na oposição aí tem a guerra do Líbano com o Israel em 2006 que na verdade foi uma guerra do Hezbollah com o Israel onde Israel não responsabiliza o Líbano e sim o Hezbollah tanto que há muitas alvos atingidos a maior parte dos alvos atingidos são do Hezbollah e não do Estado libanês e aí a partir de 2009 2010 o Hezbollah entra para o governo libanês então Israel hoje interpreta que um ataque do Hezbollah ao Israel é um ataque do Líbano apesar de Israel desejar muito ter paz com o Líbano seria um grande sonho dos israelenses poder fazer paz com o Líbano porque é muito parecido a cultura a comida é mediterrâneo é levantino de povo para povo é uma vontade mútua então assim os israelenses tem menos rancor dos libaneses do que os libaneses tem dos israelenses porque Israel já invadiu o Líbano já atacou o Líbano já morreram gente já morreu mais libaneses do que israelenses através desses ataques então é normal entender que existe esse tipo de sentimento é que o libanês ele odeia mais o Hezbollah e os sírios do que Israel é isso que eu escuto pelo menos de amigos libaneses que moram lá não é que eles morrem de paixão por Israel mas eles tem muito ressentimento da ocupação síria eles falam assim a ocupação de Israel foi ruim mas a síria foi pior e a gente está falando de árabes árabes muçulmanos etc e tal então assim o que o Hezbollah e só para terminar Yasmin a ideia que está por trás dessa crise econômica em toda é que eventualmente vai sucumbir e aí vai ser a entrada do Irã de uma vez por todas dentro do Líbano porque enquanto que a moeda desvalorizou e está acontecendo tudo que está acontecendo lá que não tem eletricidade não tem gasolina não tem gerador não tem nada não tem remédio porque o Líbano depende de 80% de importação o Hezbollah está recebendo dinheiro do Irã e está comprando vouchers vale comida vale remédio vale creche vale hospital vale aluguel vale eletricidade vale gasolina e está distribuindo isso em troca das pessoas se filiarem ao partido então ele está comprando as pessoas enquanto o país está em crise total ele está ganhando popularidade porque ele está dando comida para as pessoas eventualmente numa crise política de queda o Líbano poderia cair em mãos do Hezbollah eu acho difícil acontecer porque o Líbano é muito próximo da França o Líbano foi protetorado francês o Macron visitou o Líbano quando teve a explosão no Porto mas assim é isso a amônia que estava guardada no Porto era do Hezbollah que estava sendo guardado para o regime sírio é tudo culpa deles valeu André ah uma coisa que eu queria saber de você seleciona ainda onde que você ministra palestra como é que é a gente tem cursos eu ministro palestras em várias universidades não é algo fixo então a gente tem a Stand of Us que é uma organização educacional a gente tem aulas e palestras em várias universidades em projetos específicos a gente tem aulas abertas ao público em geral que a gente sempre anuncia também nas nossas redes e a gente tem cursos de extensão e pós em universidades específicas agora está rolando uma que vai começar ou já começou na Universidade Federal do ABC e aberto ao público e grátis você disse que você perdeu seus bisavós veio daí seu interesse por isso eu sou judeu de pai e mãe os meus avós que vieram do parte de mãe são todos meus avós nasceram na Argentina meu avô nasceu na Rússia mas os meus bisavós vieram da Prússia vieram dessa região o meu pai o meu avô o pai do meu pai sobreviveu um campo de extermínio fugiu de um campo de extermínio numa revolta fugiu matou um nazista com uma facada numa revolta que teve 300 pessoas fugiram 56 sobreviveram ele foi um deles senão ele não estava aqui para contar a história então essa história a gente escutava desde pequeno meu avô foi para a Itália depois foi para o Brasil depois que meu pai tinha 11 anos ele foi para Israel então eu conheci ele só com 17 anos mas eu cresci em um ambiente de uma casa não religiosa porém judaica a qual a conexão com Israel ela é muito grande mas obviamente não é todo mundo que é judeu enfim se interessa por esse assunto que vai vai morar em Israel 10 anos estudar ciências políticas guerra etc e tal tem gente que é menos chata que eu que vai estudar veterinária vai estudar medicina e tudo mais mas eu fui eu tive esse interesse desde os 10 anos 11 anos eu comecei a desenvolver esse interesse pelo que estava acontecendo depois da segunda intifada que foi nos anos 2000 atentados suicidas em Israel eu me interessava muito pelo assunto falava bastante dele na aula de inglês na cultura inglesa e depois com 17 anos eu fui para Israel num projeto de troca de estudantes de intercâmbio voltei depois eu emigrei para Israel com 20 anos aí eu fiquei dos 20 aos 30 te perguntar uma coisa muita gente usa o xingamento ser um nazista meio que de forma geral qualquer coisa que tu faz tu é um nazista eu sou contra como é que tu enxerga isso e outra coisa o nazismo ele ainda existe ele é forte existe algum grupo que tu conhece aqui no Brasil ele existe como é que está a gente tem que identificar o seguinte o Iová Larari do livro Sapiens uma breve história da humanidade tá o livro mais vendido hoje em dia no mundo ele fala que o nazismo ele tem uma terceira via no sentido de de ideologia ele o nazismo foi um regime de direita de extrema direita ele tem independentemente do nome ser partido socialista conservadores alemães isso é é a mesma coisa a gente falar república democrática do Congo não é república e não é democrática então ele tem vários aspectos diferentes da direita clássica do conservadorismo porque ele tem uma porque o nazismo como ele é um regime fascista que usou a biologia de forma equivocada para justificar o que eles consideravam raça pura raça ariana raça pura e tudo mais então eles levaram o racismo a tal nível que o racismo perdeu força no mundo inteiro depois da segunda guerra mundial porque o racismo era algo bastante normal entre aspas infelizmente na Austrália no Canadá nos Estados Unidos tinha vários países que os negros não podiam votar os aborígenas na Austrália não podiam votar não tinham direito a nada mas o nazismo levou a tal nível o racismo de raça que o racismo perdeu força depois o nazismo como regime fascista autoritário militarizado radical de quebra das instituições e de perseguição etc e tal ele é um regime de exceção com o cunho nazista que ele é o único no sentido de acreditar numa raça superior etc e tal hoje em dia tem muitos fascistas que são autoritários no mundo inteiro estou falando e tem algumas pessoas que são neonazistas que podem ser eu sou neonazista ou seja o que significa ser neonazista a pessoa a pessoa ser neonazista ela pode não ser anti-judaico mas ela é anti-negros ela pode não ser anti-negros ser anti-índios mas por motivos biológicos parecidos que os nazistas tinham na época da segunda guerra mundial ou ela é anti-todos então existe pessoa agora na Alemanha é proibido você não pode falar vou fundar um partido neonazista com uma suástica ela é preso então você tem formas de de caminhar com outros nomes e tudo mais mas tem eu Arthur eu tenho uma convicção de que a história ela é cíclica existem pessoas sempre vai existir racismo infelizmente preconceito perseguições intolerância etc e tal o que depende da sociedade é como ela faz as suas verificações e as suas as suas eu nunca lembro como falar overview fazer a sua visão geral é fazer a fazer a supervisão para poder evitar que isso aconteça e as pessoas que são formadores de opiniões e líderes tem que dar o exemplo porque discursos criam coragem nos outros de exercerem o seu radicalismo seja ele qual for discursos de líderes políticos de líderes religiosos e de formadores de opinião atingem pessoas que podem eventualmente tomar a fazer ações por causa de discursos que eventualmente nem é nem é nem tiveram intenções de fazer então assim eu acho errado você chamar qualquer pessoa de nazista porque você não concorda com as ideias porque você enfraquece o nazismo você pode chamar de fascista uma pessoa autoritária por si só uma pessoa que quer militarismo quer acabar com a democracia quer fechar o congresso etc etc eu não estou falando nem no Brasil não estou dando exemplos brasileiros estou falando em geral o fascismo na Itália fez isso enaltecer o homem o militarismo enaltecer a família em sentidos exacerbados você encontrar inimigos comuns você tem todo uma coisa você tem um checklist aí na internet que fala como identificar um regime que está caminhando para o fascismo mas uma coisa é fascismo ou autoritarismo agora outra coisa é nazismo eu acho errado você identificar sem a pessoa no caso identificar qualquer pessoa que ela não concorde e falar você é um nazista você enfraquece o nazismo mas é um perigo real ainda o nazismo? de acontecer o que aconteceu? é eu digo porque tem muita gente que chama todo mundo de nazista e eu não sei até que ponto isso é um perigo real de que existam pessoas que ainda estão nessa vibe de querer que isso aconteça de novo vão parar de chamar quando as pessoas começarem a prejudicar eu acho que existe uma minoria não muito pequena de pessoas que gostariam de implementar regimes autoritários no mundo não especificamente a ver com o nazismo não especificamente com o nazismo mas eu acho que acho que existiriam em várias democracias se você fosse fazer uma pesquisa de opinião uma porcentagem não pequena de pessoas que se pudessem fariam implementariam regimes autoritários acabariam com de um lado ou do outro pra defender aquilo que ela acredita de um lado ou do outro que aconteceu a gente dá você tem Nicarágua e você tem Hungria são regimes autoritários que a democracia já está quase Turquia pela Rússia agora agora sim você estava falando que a história é cíclica e aí a gente tem esse exemplo agora de um grupo voltando ao poder depois de 20 anos encontrando uma realidade mundial muito diferente você acha que diante de porque aí também o mundo mudou entende? tipo não tinha internet como a gente tem hoje acesso às redes e tudo mais também não tinha uma liberdade sexual que a gente tem hoje há 20 anos então a pergunta que eu quero te fazer é você acha que cada vez que essa retomada cíclica volta e esses grupos mais extremistas voltam a tendência é ok já que se mudou tanto vamos flexibilizar um pouco para a gente continuar tendo poder ou já que está desse jeito a gente tem que vir mais forte para voltar tudo como era você acha que a tendência é flexibilizar ou vir mais mais radical mais radical é que tem exemplos para os dois lados você poderia usar a história para falar que pessoas que saíram do poder e voltaram e voltaram mais light ou saíram e voltaram e voltaram mais forte eu acho que no primeiro momento o talibã vai voltar mais não é moderado mas ele não vai voltar mais forte porque ele não quer perder o poder ele não vai querer perder o poder e o mundo está de um jeito que se eles começarem a pesar na bola no sentido de matar geral prender geral vai ter um momento que os países não vão conseguir ficar calados e quietos porque a população também vai cobrar não é exato se você começar a ver um genocídio acontecendo lá não que o mundo se animou para infelizmente fazer alguma coisa para combater o genocídio de Dalfur ou de Ruanda mas os olhos todos estão no Afeganistão o país mais famoso e mais falado do mundo hoje em dia então se eles começarem a usar do uso da força para poder usar de vingança ou matar um monte de gente eu acho que eles vão acabar pagando um preço mais alto do que eles querem pagar porque eles querem ter relação eles querem ter eles querem ter economia eles querem ter grana porque eles querem conquistar os objetivos religiosos deles lá nesse primeiro momento então talvez eles até consigam justificar o porquê que eles não vão agora ir atrás de um monte de gente que eles vão dar anistias entre aspas entendeu e talvez daqui a 5 anos 10 anos na calada da noite eles façam uma varredura pode ser Yas quer perguntar mais alguma coisa a gente vai encerrar já encerrei por aqui minha parça quer fazer o encerramento então deixa eu mostrar uma coisa aqui Yas vou te tampar aqui chegou durante a live aqui olha o emblema chegou que lindo mas eu tô meio velho aqui meio não né eu tenho tipo 65 55 anos aí eu não queria falar nada não mas essa careca tinha que estar mais lustrada e o cara não tá ele não tá fit aqui tipo ele não tá pois é o cara tomando vitamina ali ó vitamina vou daqui pra academia não mais uma bombada no cara e ilustrar a careca você concorda Yasmin você concorda com a charge não tá nada a ver muito bem como é que faz pra resgatar ficou muito legal é eu vou repassar aqui a lower third daí você entra lá no site você consegue resgatar underlash e já vem esse desenho bonitinho pra você boa primeira vez na vida eu virei um cupom e uma charge de um velho mas a gente guarda essa aí daqui 20 anos quando você voltar a gente 20? caralho voltei em 8 meses daqui 40 não mas eu não tô dizendo que só daqui 20 anos tô dizendo que a gente pode daqui 20 anos a gente pode usar este mesmo desenho fechado ah tá é um prazer não tô dizendo que só na próxima a gente outro desenho outro desenho outro desenho daqui 20 anos este desenho entendeu até sincronizar ele com o desenho isso é isso que eu tô falando vai ter que ter vênus até lá se não tiver a gente faz um só pra isso marque esta data na sua agenda marcarei André deixa suas redes sociais então meu instagram arroba andrelaist l-a-j-s-t assim também o meu twitter o youtube é o youtube da StandVas Brasil que é onde a gente concentra os vídeos site andrelaist.com também tem uma concentração de artigos que eu escrevi pra vários jornais temas relacionados oriente médio israel terrorismo etc e tal e é isso acho o facebook também andrelaist mas quem usa facebook hoje em dia todas os velhos parecem aquele cara ali todas as redes e site youtube e tudo mais as pessoas encontram pelo instagram no instagram consegue encontrar tudo isso no meu site consegue encontrar tudo isso então vamos vamos repetir o site pra galera www.andrelaist.com pronto e dentro do site tem tudo no instagram no twitter também tem tudo eu acho arroba andrelaist também tem o link do instagram muito que bem você que ficou com a gente até agora deixa seu like aqui interage com esse vídeo comenta dê a sua opinião sobre tudo que a gente quer saber tá bom um beijo e até sexta e melhoras praias que já tá quanto tá no download aí da recuperação no sétimo dia de isolamento então faltam mais três né porque são dez e aí eu não vou estar mais transmitindo o vírus e eu tô quase 100% eu diria que 70% curada 70% é ótimo mas tô bem melhor do que os outros dias bem melhor ótimo ótimo então boa recuperação e até sexta aqui por telechamada de novo exato e a partir da semana que vem estarei presente nos estúdios se Deus quiser boa saudade de todos vocês obrigado André por ter vindo valeu Petri pela participação valeu mesmo e Cris saudade um beijo minha linda obrigado beijo gente até sexta e aí e aí e aí e aí e aí E aí